Didas Calicom, sobre a arte de ler, de Hugo de São Vítor, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação. O que é que se oferece ao leitor é uma obra rica e profunda, que muito tempo constitui um dos pilares da educação cristã, mas que depois acabou ser totalmente esquecida. Esta razão, não podemos simplesmente julgá-la em seu colo sem fazer-lhe a advertência de que este livreto aparentemente obsoleto é na verdade um grande tesouro. O propósito desta apresentação, e também das notas de rodapé ao longo do livro, é propiciar uma absorção mais consciente de seus ensinamentos tão fundamentais, enquadrando-os num panorama mais abrangente da pedagogia vitorina, de modo que os freutos colhidos desta leitura possam ser mais saborosos e nutritivos. A começar pelo autor da obra, podemos afirmar que, se é pouco conhecido o seu nome, menos a indução sua vida e sua relevância na história da igreja e da educação, Já considerado muitos um dos expoentes da educação, não só cristã, mas ocidental, e um dos maiores teólogos da história, ao lado de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor reúne-se, harmonicamente, todas as principais potências que um bom cristão pode almejar, como descreve São Boaventura. De onde se deduz que todas as sagradas escrituras ensinam estas três coisas, a geração eterna e encarnação temporal de Cristo, a norma do viver e a união da alma com Deus, ou a fé, os costumes e o fim de ambos. Sobre a primeira destas coisas devemos exercitar-nos com afinco no estudo dos doutores, sobre a segunda, no estudo dos pregadores, sobre a terceira, no estudo das almas contemplativas. Santo Agostinho ensina de preferência a primeira, São Gregório, a segunda, São Dionísio e o Areopagita, a terceira, Santo Anselmo segue a Santo Agostinho, São Bernardo segue a São Gregório, Ricardo de São Vítor segue a São Dionísio e o Areopagita, porque Santo Anselmo se distingue no raciocínio, São Bernardo na pregação e Ricardo de São Vítor na contemplação. Mas Hugo de São Vítor se sobressai nas três. Uma qual foi, então, a causa do esquecimento de tão grande doutor. No que concerne a sua obra teológica, o motivo parece claro. Hugo de São Vítor, calcado numa longa tradição de comentadores e estudiosos da Sagrada Escritura, realiza com seu trabalho uma nova façanha, reunir, num único livro, tudo o que o cristão deve saber de fundamental sobre os mistérios da fé. Ou seja, tudo aquilo que antes estava disperso nos muitos comentários dos santos padres e dos teólogos subsequentes foi sintetizado numa única obra, com uma unidade perfeita. De tal modo que este tipo de escrito veio a se tornar a nova prática no estudo da teologia, é o que posteriormente se chamará de Suma Teológica. Ele mesmo descreve, isto reunimos nesta obra uma suma de todos os mistérios da fé, para que a alma, firmando-se em coisas certas, pudesse conformar-se e unir-se às mesmas em sua intenção, a fim de não ser tragada sem direção e sem ordem pelos vários volumes e lições das Sagradas Escrituras. 2 Portanto, o que Hugo de São Vítor fez foi nada menos que lançar as bases e o modo de fazer daquilo que São Tomás de Aquino levaria à perfeição. E foi justamente isso que fez com que o seu de sacramentis fidei gestinai deixasse de ser copiosamente lido, dando lugar à Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Quanto ao âmbito da educação, seu esquecimento não foi algo individual. Na verdade, toda aquela educação que gerara tantos sábios e santos ao longo de séculos foi progressivamente abandonada devido ao novo esquema educacional centrado nas universidades. Fica evidente logo nas primeiras páginas do Dida Scalicom que Hugo de São Vítor não visava formar pessoas para desempenharem certas funções, garantidas pelo futuro diploma traço, mas para alcançarem o último degrau da sabedoria, a contemplação, com a qual, segundo ele mesmo, tem-se um antegosto nesta vida do que será a recompensa futura das boas obras. Ele visava uma formação integral que proporcionasse uma união cada vez mais profunda com o próprio Deus, ou seja, algo que não teria fim aqui nesta vida e nem mesmo no céu, o exato oposto de uma formação que visa a conclusão do curso. De um ponto de vista mais geral, Hugo de São Vítor foi esquecido junto com muitos outros ao passo que a tradição cristã foi perdendo vigência na Europa, dando lugar aos modismos cada vez mais passageiros da modernidade. Afinal, qual é a origem deste homem e o que ele fez? Hugo de São Vítor nasceu na Sachônia, em 1096, em uma família profundamente religiosa. Influenciado desde cedo pelo seu tio Reynardo, que era bispo e mas tinha uma relação muito próxima com o mosteiro de São Vítor, localizado nos arredores de Paris, Hugo convenceu um tio-avô seu de mesmo nome, Hugo, a irem até lá e entregarem suas vidas unicamente a Deus, tornando-se religiosos daquele recente mas já famoso mosteiro. A fundação do mosteiro de São Vítor está diretamente ligada à fama, primeiro porque seu fundador quis fugir dela, e segundo porque ele não conseguiu. Guilherme de Champot fez seus estudos na escola Nexa-Catedral de Notre-Dame, em Paris, e ali mesmo continuou sua trajetória, tornando-se padre, bispo e o mais célebre professor da mais célebre escola do início do século XII. Ao chegar ao auge da fama, Guilherme percebeu ser outro caminho que Deus queria para ele, e fez a inesperada escolha de largar sua cátedra e sua fama para se isolar nas proximidades da capelinha de São Vítor, afastada do centro movimentado de Paris, e viver uma vida cética e de maior comunhão com Deus, optando vestir hábito agostiniano. Em alguns de seus alunos, sedentos pelos ensinamentos de seu antigo mestre, seguiram-no e o encontraram. No começo tomavam aulas semanais, mas a frequência foi aumentando, e com ela o número de alunos, e Guilherme viu-se obrigado a tomar uma atitude, volta de 1108, dando-lhe o nome da capela onde se reuniam. Ele funda, com uma escola Nexa e sob a regra de Santo Agostinho, o Mosteiro de São Vítor. Essa mesma fama atraiu o jovem Hugo, que levou consigo seu tio-avô, o qual acabaria ser maior financiador das despesas da grande igreja do Mosteiro de São Vítor. Lá Hugo continuou os estudos que havia começado em sua terra natal e ordenou-se sacerdote. Em 1125 tornou-se professor da escola Nexa ao Mosteiro. Em 1133, diretor. Logo depois, tornou-se também o prior do Mosteiro, tendo sido consagrado bispo. Faleceu em São Vítor em 11 de fevereiro de 1141. Hugo foi certamente um dos homens mais ilustres de seu tempo, suas virtudes e sua ciência. Jacques de Vitry, em sua história ocidental, depois de um elogio pomposo da comunidade de São Vítor e dos grandes homens que ela produziu, acrescenta, o mais célebre e o mais renomado de todos foi Hugo. Ele foi a harpa do Senhor, e o órgão do Espírito Santo, um símbolo de virtudes e um símbolo de pregação. Levou um grande número de cristãos à prática do bem pelo seu exemplo e pela sua pia conversação, dando-lhes a ciência pela sua doutrina tão doce quanto o mel. 13. É realmente incrível tudo o que Hugo fez em apenas 45 anos de vida. Além de todas estas funções, dirigindo tantas almas, ele escreveu inúmeros tratados, livros e opúsculos acerca dos mais variados temas, desde teologia, moral e mística até gramática, pedagogia e geografia. Sua obra ocupa três volumes da patrologia latina de Migni. Em 1154, o cronista Robert de Torigny registrou, o mestre Hugo escreveu tantos livros que não haveria modo de enumerá-los, de tão espalhados que estão. Um dos pontos mais interessantes a ser ressaltado na sua produção escrita, em relação à esfera pedagógica, é que Hugo de São Vítor fazia de fato o que hoje os teóricos dizem ser a grande novidade da educação contemporânea. Colocar o foco do processo de aprendizado no estudante. O que hoje parece inovação é, na verdade, um simulacro do que se fez durante séculos, desde Platão até Hugo de São Vítor. Hoje podemos encontrar inúmeros livros que dirão aos professores como se entrarem-se no aluno. Mas Hugo de São Vítor se dirigia aos próprios estudantes. O leitor estudante é o interlocutor do Didas Calicom. Para Hugo, era absolutamente claro ser o aluno a causa eficiente do processo de aprendizado. Portanto, o Didas Calicom não é um livro sobre como ensinar, mas como aprender. Não é sobre didática, mas a própria didática aplicada, uma verdadeira aula. Assim dizer, a todo aquele que procura percorrer este caminho que conduz à sabedoria. Os resultados destes modos diversos de encarar a pedagogia são também diversos. O primeiro, centrado no mestre, tende a tornar-se uma transferência mecânica de conhecimento do professor para o aluno. O segundo, centrado no aluno, tende a tornar-se uma aventura do espírito. A escola centrada no mestre só irá produzir um discípulo melhor do que o mestre acaso. Quando o discípulo, apesar do método utilizado, puder fugir espontaneamente às regras desta pedagogia, a escola centrada no aluno tende a produzir sua natureza a um certo número de alunos melhores do que o mestre. Consequência destes fatos é que os professores da escola centrada no mestre são, no que depende da escola, a cada geração possuidores de um nível cada vez mais baixo. Enquanto que na escola centrada no aluno a tendência é oposta. Obras filosóficas e sínteses deste porte ainda surgem hoje em dia, mas a diferença é que hoje em dia elas aparecem apesar das escolas. Enquanto que na da escola de São Vitor e na em que Aristóteles estudou com Platão elas surgiam causa das escolas. O tipo de gênio que havia em Newton e Einstein foi desenvolvido eles próprios sem que, entretanto, o soubessem desenvolverem seus alunos. Na escola de Platão, o gênio do mestre soube reproduzir-se em Aristóteles. E na de São Vitor o gênio de Hugo soube reproduzir-se em Ricardo. E, menos diretamente, em diversos contemporâneos que reproduziram seu sistema de ensino. 4 – Neste caminho que visa a sabedoria, a última ciência a ser adquirida é a ciência sagrada, que tem na Sagrada Escritura o seu alicerce. Hugo pertence a uma tradição, que começou mais explicitamente com orígenes, na qual o caminho rumo à sabedoria está no estudo dos conhecimentos mais profundos da Sagrada Escritura. Assim diz Cassiodoro, a quem Hugo de São Vitor tinha mestre, esta talvez seja a escada de Jacó pela qual os anjos subiam e desciam, e feliz será aquela alma que em Deus conceder formar-se na intimidade deste caminho. Mais feliz ainda será aquele que nele souber indagar pela inteligência da vida. Aquele que, sabendo despojar-se dos pensamentos humanos, souber revestir-se do discurso divino. 5 – Para estes sábios, compreender a palavra de Deus é o caminho mais eficiente para se unir à palavra viva de Deus, o Logos Divino. 6 – Afinal, para Hugo, a filosofia, a amizade com a sabedoria traço, é uma participação na própria sabedoria divina, e elas não são duas coisas distintas, mas a mesma inteligência que está no ser de todas as coisas, não sendo contida elas, mas contendo-as todas. 7 – Muitos especialistas em educação podem achar que este ensino, com esta finalidade e este caminho, é na verdade um tipo específico de escola, adequado para determinados fins. Para Hugo de São Vítor, em Esta é a verdadeira e única escola, tudo o que não se direcionar à sabedoria é um simulacro de escola, de aprendizado, uma deturpação do uso da nossa inteligência, a qual nos foi dada Deus para, acima de tudo, contemplarmos a Ele próprio. Esta é a verdadeira e legítima finalidade da escola. São as outras escolas, e não esta, que representam um desvio do verdadeiro ideal do ensino. 6 – Fim A última advertência que faço ao leitor é que não se espante se o texto às vezes lhe parecer demais sintético ou obscuro. É praticamente impossível em uma primeira leitura e sem qualquer mediação compreender com profundidade os escritos filosóficos deste glorioso período, considerado muitos apogeu da educação cristã, e que culminou enfim em São Tomás de Aquino. Nossa ignorância é tão sobrepujante que a princípio nos parece estarmos lendo algo errado, ou incompleto, ou fora de ordem. Hoje em dia estamos todos, de modo geral, acostumados a uma linguagem rasa e unívoca, que pouco expressa além de nossos sentimentos e desejos mais momentâneos. Quando nos deparamos com uma obra de tamanha densidade, não sabemos sequer qual caminho seguirá a fim de apreender esta luz que brilha para nós como se tivéssemos acabado de sair da escuridão. Sentimos falta de explicações detalhadas, de exemplos abundantes e de clareza nos termos. Mas a clareza que buscava Hugo de São Vítor e seus pares não estava focada nas palavras, mas na própria realidade e na sua compreensão. Se não tivermos isso sempre em vista, jamais compreenderemos o que ele está querendo nos mostrar através de suas palavras. Que este possa ser objetivo do leitor com este livro, iluminar sua compreensão do mundo e de sua própria vida, que, além de uma fonte de informações, este escrito seja uma porta que se abre para o aperfeiçoamento cujos freutos são de valor inestimável, como nos diz o próprio Hugo. Quem quer que o se entregue ao estudo da sabedoria ou da ciência divina conhecerá o freuto de seu aprendizado mais pela experiência do que pelo documento ou conhecimento alheio. Nela a alma possuirá o bem da ocupação honesta, o amparo da meditação, o estímulo da oração e a luz da suprema contemplação. Ali será formada no exemplo da santidade, será instruída no exercício da virtude e se fundamentará no exercício da boa obra. Ali, rejeitado o engano da falsidade, expulsa a malícia de iniquidade, será conduzida ao verdadeiro e ao perfeito conhecimento da verdade e amor da bondade. Nela será fortalecida, para não desanimar diante da diversidade, será confirmada, para não desviar-se na prosperidade, aprenderá a recordar-se do passado e a cautelar-se com o futuro. Prefácio. São muitas as pessoas que a própria natureza deixou de tal modo destituídas de engenho, que nem sequer as coisas mais fáceis elas podem compreender. E dessas pessoas parece-me que há dois tipos. De fato existem algumas que, embora não ignorem sua própria estupidez, pelo esforço incessante no estudo conseguem chegar ofegantes ao conhecimento, que merecem obter menos pelo efeito do estudo em si do que pelo efeito da vontade. Em, existem outras que, percebendo que não podem compreender de modo algumas realidades superiores, também desprezam as inferiores. E, como que adormecidas em seu próprio torpor, tanto mais perdem a luz da verdade nas realidades máximas, quanto mais repelem as mínimas que poderiam aprender. Donde diz o salmista, não quiseram aprender, para não terem de agir corretamente. Portanto, de longe são muito diferentes esses dois casos. O de não saber e o de não querer saber. Não saber é uma incapacidade, mas detestar o conhecimento é certamente uma perversão da vontade. Há, em, um outro gênero de pessoas, o qual a natureza adotou de um grande engenho e ao qual proporcionou um acesso mais fácil para se chegar à verdade. Entretanto, nestas pessoas, ainda que exista uma singular potência intelectual, não há em todas a mesma virtude e vontade de cultivar o conhecimento pelo exercício e pela instrução natural. De fato, são muitos os que se entregam, mais que o necessário, a seus negócios e preocupações mundanas, e os que ficam presos aos vícios e prazeres do corpo. Com isso, eles enterram o talento de Deus sob a terra, e não buscam extrair dele nem o freuto da sabedoria nem a recompensa das boas obras, o que os torna consequentemente bastante detestáveis. Em outros, ainda, a falta de bens de família e os recursos escassos dificultam a possibilidade de aprender. Contudo, julgamos que eles não podem ser desculpados isso plenamente, já que vemos muitos que, mesmo sofrendo de fome, sede e nudez, alcançam o freuto da sabedoria. Assim, uma coisa é não poder aprender, ou melhor, não poder aprender facilmente. Outra coisa é poder e não querer saber. Com efeito, assim como é mais glorioso alcançar a sabedoria só pela virtude, sem faculdades abundantes, assim é certamente mais infame ser dotado de engenho e deleitar-se nas riquezas e entorpecer-se no ócio. Existem principalmente duas coisas meio das quais alguém é conduzido ao conhecimento, a saber, a leitura e a meditação, das quais a leitura vem em primeiro lugar no aprendizado, e é dela que se ocupa este livro, oferecendo os preceitos da arte da leitura. Conseguinte, são três os preceitos mais necessários à leitura. Primeiro, saber o que se deve ler. Segundo, em que ordem se deve ler, isto é, o que vem antes e o que vem depois. Terceiro, de que modo se deve ler. Este livro trata destes três preceitos, separadamente. Assim sendo, ele instrui tanto sobre a leitura dos escritos profanos, quanto sobre a dos divinos, de onde está dividido em duas partes, das quais cada uma tem três divisões. Na primeira parte, ele orienta o estudante das diversas artes. Na segunda, orienta o leitor dos textos divinos. Deste modo, segue expondo primeiro o que deve ser lido, e depois qual é a ordem e como se deve ler, para que se possa saber o que ler ou o que ler primeiramente. Na primeira parte, o primeiro livro enuncia a origem de todas as artes, e em seguida suas descrições e divisões. Isto é, como cada uma contém ou é contida a outra, destrinchando a filosofia desde seu primeiro princípio até seu último elemento. O seguir, indica os autores das artes e mostra, na sequência, quais destas artes devem ser lidas primeiramente. Depois, também expõe em que ordem e de que modo devem ser lidas. E, finalmente, prescreve aos estudantes a disciplina da sua vida, e assim se encerra a primeira parte. Na segunda parte, determina quais escrituras devem ser chamadas de divinas, depois o número e a ordem dos livros divinos, quem são seus autores e os significados de seus nomes. Depois, trata de algumas propriedades mais fundamentais da Sagrada Escritura. O seguir, ensina com que qualidade deve ler a Sagrada Escritura, aquele que busca nela a correção de seus costumes e um modo de viver. Último, instrui aquele que a lei causa do amor ao conhecimento, e assim a segunda parte também tem seu fim. Vale ressaltar a amplitude do termo Natura, que vai muito além da natureza como conjunto dos vegetais, animais e seus habitais, significado que lhe atribuímos vulgarmente. Esse termo está relacionando a realidade, essência, a natureza das coisas, e com frequência se refere ao próprio Deus. Como realidades superiores, subentendem-se os conhecimentos relativos à filosofia e à teologia, como realidades inferiores, os demais campos das ciências, das artes, da moral etc. Hugo de São Vítor, em um comentário alegórico, seu escrito de Unione Corporeis et Spiritus traço, Evidencia esta realidade, Moisés sobe a montanha, e Deus desce sobre a montanha. Se Moisés não tivesse subido, e Deus não tivesse descido, ambos não se teriam encontrado. Grandes sinais há em todas estas coisas. O Espírito sobe, e Deus desce, ele sobe pela contemplação, e Deus desce pela revelação. Esta também foi a escada de Jacó, apoiava-se sobre a terra e sua extremidade tocava o céu. A terra é o corpo, o céu é Deus. Os Espíritos se elevam pela contemplação das coisas inferiores às coisas superiores, do corpo ao Espírito, meio da contemplação e da revelação. Deus, em, se apoia sobre a extremidade da escada para que as coisas superiores se inclinem em direção às inferiores. Livro I capítulo I Sobre a origem das artes de todas as coisas que devem ser almejadas, a primeira é a sabedoria, na qual consiste a forma do bem perfeito. A sabedoria ilumina o homem para que ele conheça a si mesmo, ele que, quando não compreende sua verdadeira natureza, se rebaixa ao mesmo nível das outras criaturas, não percebendo sua superioridade em relação a elas. A alma imortal iluminada pela sabedoria considera o seu princípio e percebe quão indigno é buscar fora de si outras coisas, visto que pode ser-lhe suficiente o que ela é em si mesma. Lê-se no trípode de Apolo a inscrição, Gnotis e Alton, isto é, conhece-te a ti mesmo, porque certamente o homem, se não esquecesse sua origem, reconheceria o quanto é nada tudo aquilo que está submetido à mutabilidade. Uma sentença reconhecida entre os filósofos estabelece que a alma é composta de todas as partes da natureza. E o Timeu, de Platão, formulou que a intelec é composta de uma substância divisível, de uma indivisível e de uma mistura das duas, e igualmente de uma natureza assemelhante, de uma distinta, e de uma mistura das duas, e é assim que a totalidade do universo é designada a ele. Na verdade, a própria intelec capta tanto os princípios primeiros quanto os que deles decorrem, porque assim como compreende pela inteligência as causas invisíveis das coisas, também retém pelas impressões dos sentidos as formas do que lhe está presente corporalmente, e, dividida, concentra o movimento em dois planos, porque ou pelo sentido alcança o sensível ou pela inteligência acende as coisas invisíveis. Ela volta a si mesma trazendo as semelhanças das coisas, e é assim que a mente, ser constituída de toda substância e natureza, é capaz de representar para si mesma tudo o que há no universo através da semelhança entre ela e o objeto. Havia um preceito pitagórico de que os semelhantes só podem ser compreendidos pelos semelhantes, de fato, se a alma racional não fosse composta de todas as coisas, de modo nenhum poderia compreender todas as coisas, como disse alguém. Compreendemos a terra através do que é terreno, o etéreo através do que é flamejante, a umidade através do líquido, o ar através da nossa respiração. Contudo, não devemos pensar que os homens espiritíssimos em toda a natureza de coisas entendessem que a essência simples pode ser entendida pela soma de suas partes, mas sim que afirmavam, para demonstrar mais claramente a potência admirável da alma, que esta contém a essência das coisas naturais, não segundo a composição, mas segundo a razão da composição. E, conseguinte, nem se deve acreditar que esta semelhança com todas as coisas venha de outro lugar ou que seja extrínseca à alma, mas sim que ela mesma possui em si e se, e a capta tal potência e na ativirtude própria, pois, como disse Varro em Perifícios, nem toda mudança acontece às coisas extrinsicamente, como se, para que esta coisa se transforme, fosse necessário perder algo que tinha ou receber de fora algo que não tinha. Assim, vemos uma parede receber a cópia de uma imagem através de uma forma que vem de fora. Entretanto, quando um alcunhador imprime uma figura no metal, ele pretende representar já outra coisa, mas não algo que vem de furrar, e sim pela própria virtude do metal e sua capacidade natural. Sem dúvida, deste modo é dito que a mente, assinalada pela semelhança com todas as coisas, é todas as coisas, e recebe a composição de todas, não integral, mas virtualmente, e as contém potencialmente. E esta é aquela dignidade de nossa natureza que todos têm distinta e naturalmente, mas que nem todos renovarão igualmente. Com efeito, o espírito, adormecido pelas paixões corporais e retirado para fora de si mesmo pelas formas sensíveis, esqueceu-se do que fora, e, porque não se lembra de ter sido outra coisa, acredita que nada seja além do que parece ser momentaneamente. No entanto, somos restaurados pela doutrina, para que conheçamos nossa natureza, e para que aprendamos a não procurar fora o que podemos encontrar dentro de nós. Portanto, a máxima consolação da vida é a busca da sabedoria, a qual quem encontra é feliz, e quem possui é bem-aventurado. Capítulo 2 A Filosofia é a busca da sabedoria Pitágoras, o primeiro de todos, denominou a busca da sabedoria de filosofia, e preferiu ser chamado filósofo, enquanto antes os de mesma prática eram chamados sopos, isto é, sábios, com efeito, chama, com precisão, os que procuram a verdade não de sábios, mas de amantes da sabedoria, porque, de fato, até o momento a verdade total está oculta, mas que a mente se consuma no amor dela e progrida aquele que a procura, e porque a mente, si mesma, dificilmente será capaz de compreendê-la, e assim estabeleceu a filosofia como a disciplina das coisas que são verdadeiras e que possuem uma substância imutável. A filosofia também é o amor, a inclinação e, de certo modo, a amizade para com a sabedoria, não desta sabedoria que consiste na ciência de algumas ferramentas e atividades práticas, evidentemente, mas daquela sabedoria que de nada carece, que a mente vivaz é a primeira e única razão das coisas. Também este amor da sabedoria é uma iluminação do espírito inteligente feita pela pura sabedoria, e de certo modo um chamado e um retorno a si, de modo que se apresentam unidas à busca da sabedoria e amizade com esta inteligência pura e divina. Portanto, esta sabedoria deposita o mérito de sua divindade em todo gênero de almas, e as reconduz à sua própria força e à pureza natural. Disso nasce a verdade da especulação e da cogitação e a pureza santa e casta das ações. Visto que o bem excelentíssimo da filosofia é concedido às almas humanas, e para que esta exposição prossiga em seu caminho, ela se debruçará sobre as próprias potências da alma. Capítulo 3 Sobre a tríplice potência da alma E sobre a razão de que só o homem é dotado em geral, é identificada uma tríplice potência da alma nos corpos vivos. Com efeito, uma das três basicamente fornece a vida ao corpo, para que, nascendo, cresça, e, nutrindo-se, sobreviva, outra oferece o discernimento pelos sentidos. A terceira está calcada na potência da mente e na razão. A função da primeira dessas é certamente proporcionar a criação, nutrição e desenvolvimento dos corpos, sem oferecer nenhum discernimento dos sentidos ou da razão. Esta é a potência das ervas e das árvores, e de tudo que está fixado à terra desde a raiz. A segunda é composta e conjunta, assuma a primeira em si mesma, e alcança um discernimento multiforme das várias coisas que pode captar sensivelmente. Assim, todo animal que dispõe de sentidos, que são diversos e ao todo cinco, igualmente nasce, nutre-se e cresce, ou seja, nem todos que se alimentam também dispõem dos sentidos, mas, de fato, aquele que os possui também se alimenta. Deste modo, prova-se que a primeira potência da alma, a de nascer e nutrir-se naturalmente, é abarcada pela segunda. Na verdade, aqueles em que os sentidos estão presentes não só captam as formas subjacentes das coisas perante a presença corporal sensível, mas também, na ausência das sensações, retém as imagens das formas conhecidas pelos sentidos, aprimoram a memória delas, e, tanto quanto pode cada animal, as conservam mais ou menos tempo. Contudo, conservam de modo confuso e obscuro o que foi imaginado, posto que nada possam concluir através de sua conjunção e combinação, e nem se lembrar de tudo igualmente, e também não conseguem recuperar e evocar o que foi esquecido. Fim, Conhecimento de seu futuro é nulo, mas a terceira potência da alma, que traz consigo as duas anteriores, a do crescimento corporal e a dos sentidos, servindo-se delas como escravos obedientes, está inteiramente constituída na razão e realização na dedução sólida das coisas presentes, ou na intelecção das ausentes, ou na procura das desconhecidas. Ela somente está à disposição do gênero humano, e não só capta sensações e imagens perfeitas e ordenadas, mas também, um ato pleno da inteligência, explica e confirma o que a imaginação lhe apresentou. Assim, como foi dito, não é suficiente para esta alma de natureza divina compreender somente o que está submetido aos sentidos. Na verdade, a partir de uma imagem mental concebida do que foi captado pelos sentidos, pode nomear as coisas ausentes e inclusive revelar seu significado pela ordenação destas palavras. Também é próprio de sua natureza que investigue as coisas desconhecidas através das já conhecidas se, e convém conhecer não só se cada uma existe, mas também o que é, como é, e inclusive que é. Como foi dito, somente a natureza humana foi dada a tríplice potência da alma, cuja força não é desprovida de movimentos da inteligência, pelos quais exerce o poder da razão propriamente nestas quatro funções. Investiga se a coisa em questão existe, e, se for reconfirmada sua existência, pergunta-se o que ela é. Se já possui pela razão o conhecimento desses dois pontos, investiga como cada coisa é, e procura conhecer nela outras manifestações de acidentes. Conhecido tudo isso, questiona que é assim, e pela razão procede na investigação. Portanto, posto que a atividade do espírito humano consiste na contínua compreensão das coisas presentes, ou na intelecção das ausentes, ou na investigação e descoberta do que ainda não se sabia, há duas coisas nas quais a potência da alma racional empreende todo o seu exercício. Uma delas é conhecer a natureza das coisas pela investigação racional, e a outra é primeiramente conhecer o que depois será requisitado para que se exerça o discernimento moral. Capítulo 4 Que é pertinente à filosofia em Percebo que, seguindo a exposição neste rumo, caímos em um labirinto inestricável, onde um obstáculo surge para nós, não uma confusão do discurso, mas pela obscuridade do objeto de estudo. Com efeito, porque empreendemos falar sobre a busca da sabedoria, e atestamos que ela, um privilégio da natureza, compete somente aos homens. Consequentemente agora nos vemos obrigados a estabelecer a sabedoria como o ponto de referência de todos os atos humanos. Porquanto, se a natureza dos animais brutos, que não é regida pelo juízo da razão, propaga somente as paixões dos sentidos segundo suas inclinações e não utiliza o discernimento da inteligência ao seguir um apetite ou fugir de alguma coisa, e sim impelida pelo desejo cego da carne, resta a alma racional não ser arrebatada pelo apetite cego, mas proceder sempre pela sabedoria moderadora. Logo, se isso for verdade, dizemos que pertencem adequadamente à filosofia já não só àqueles estudos que buscam a natureza das coisas ou a disciplina dos atos morais, mas também à razão de todos os atos ou inclinações humanos. Segundo esta excepção, podemos definir a filosofia como a disciplina que investiga integralmente a razão de todas as coisas humanas e divinas. Não deve nos perturbar o que dissemos acima, que a filosofia é o amor e a busca da sabedoria, não daquela que é desenvolvida pelo uso de instrumentos, como a arquitetura, a agricultura, e outras de mesma ordem, e sim daquela sabedoria que é a única e primeira razão das coisas. Com efeito, o mesmo ato pode pertencer à filosofia segundo seu conceito, mas não pertencer segundo sua execução. Exemplo, falando mais claramente, o conceito de agricultura pertence ao filósofo, a sua atividade ao camponês. Além disso, o trabalho dos artífices, mesmo já não sendo natureza, imita-a e reproduz pela razão a forma de seu exemplar, que é a natureza. Vês que imediatamente somos obrigados a admitir que pela razão a filosofia está difundida em toda a ação humana, de modo que é necessário haver na filosofia tantas partes quantas sejam as diferentes coisas das quais lhe convém se ocupar. Capítulo 5 Sobre a origem da teórica, da prática e da mecânica em A finalidade e a intenção de todas as ações ou disposições humanas, que são moderadas pela sabedoria, devem almejar ou a recuperação da integridade da nossa natureza ou a atenuação das necessidades que assolam a vida presente. Explicarei isto mais claramente. Dois opostos existem no homem, o bem e o mal, a natureza e o vício. O bem, que é a natureza, porque está corrompido e suprimido, deve ser reparado pelo esforço. O mal, que é o vício, porque é o que corrompe e não é a natureza, deve ser esterpado. E se não pode ser cortado pela raiz, ao menos dever ser controlado um remédio. E isto é tudo que deve ser feito para que a natureza seja reparada e o vício, eliminado. De fato, a integridade da natureza humana é aperfeiçoada pelo conhecimento e pela virtude, que constitui em nós o que há de semelhante às substâncias superiores e divinas. Realmente, o homem, não possuindo uma natureza simples, mas sendo o composto duas substâncias, é imortal devido à sua parte superior, que é, dizendo mais explicitamente, ele mesmo. E segundo a sua outra parte, que é perecível, que é a única conhecida àqueles que não aprendem nada, senão o que é fornecido pelos sentidos, o homem está subjugado pela mortalidade e mutabilidade, donde é necessário que morra sempre que perder aquilo que o faz ser quem é. E esta é a parte mais inferior das coisas que têm um princípio e um fim. Capítulo 6 Isso, sobre o segundo tipo, denominado natureza, foi dito, nada no mundo morre, isto porque nenhuma essência perece. Com efeito, não são as essências das coisas que são transitórias, mas as suas formas. De fato, quando se diz que a forma é transitória, não se deve entendê-la como alguma coisa existente que perece inteiro, e acreditar que perde seu ser, mas antes que elas variam, ou porque o que estava unido foi separado, ou porque o que estava separado foi unido, ou porque o que estava aqui se deslocou para lá, ou porque o que estava presente neste momento subsistiu em outro, e em tudo isso a essência das coisas nada sofreia em seu detrimento. Sobre o terceiro tipo de coisas foi dito, tudo que nasce morre, e tudo que cresce envelhece, pois todas as obras da natureza, assim como tem um princípio, assim também não estão isentas de um fim. Novamente sobre o segundo tipo, foi dito, do nada, nada vem, e nada pode voltar ao nada, pois toda a natureza tem tanto uma causa primordial como uma subsistência perpétua. E, novamente sobre o terceiro tipo, foi dito, e voltou ao nada o que antes era nada, pois toda obra da natureza, assim como aposta em ato temporalmente uma causa oculta, assim, também, destruída sua atualização temporal, deverá voltar ao lugar de onde viera. Capítulo 7 Sobre o mundo supralunar e sublunar A partir disso, os matemáticos dividiram o mundo em duas partes, precisamente, uma parte é a que está acima da órbita lunar e a outra é a que está abaixo. Depois nomearam o mundo supralunar de natureza, pois nele tudo é constituído pela lei primordial, e o sublunar de obra da natureza, isto é, da natureza superior, porque todo gênero de seres vivos que são vivificados pela infusão do espírito vital recebe o sustento infuso das coisas superiores e caminhos invisíveis, não somente para que, nascendo, cresçam, mas também para que, nutrindo-se, subsistam. Também chamaram de tempo o mundo superior, causa do curso e movimento dos astros que neles são encontrados, e de temporal o inferior, porque é movido segundo os movimentos superiores. E do mesmo modo denominaram o mundo supralunar de Elísio, causa da perpetuidade da luz e da tranquilidade do descanso, e o sublunar de inferno, causa da inconstância e da confusão das coisas mutáveis. Nós nos estendemos um pouco mais sobre isso para mostrarmos o homem em sua participação na categoria das coisas mutáveis, na qual também é assolado pela necessidade, e na categoria das coisas imortais, pela qual se assemelha a divindade. A partir disso pode-se compreender o que foi dito anteriormente, que, de fato, a intenção de todas as ações humanas inclina-se a estes dois fins, ou que a semelhança com a imagem divina seja restaurada em nós, ou que sejam sanadas as necessidades desta vida, que, quão mais facilmente for passível de ser perturbada pelas adversidades, mais precisará ser fortalecida e conservada. Capítulo 8 Em que o homem é semelhante a Deus Há no homem duas ações que reparam sua semelhança divina, a especulação da verdade e o exercício da virtude, pois o homem é semelhante a Deus quando é sábio e justo, e de modo mutável, enquanto Deus é sábio e justo de modo imutável. Sobre as ações que buscam atender as necessidades desta vida, encontram-se três gêneros diferentes. O primeiro proveu o alimento da natureza, o segundo protege das moléstias que vêm de fora, e o terceiro fornece o tratamento contra as que já foram contraídas. Quando, portanto, nos empenhamos em reparar nossa natureza, trata-se de ação divina, quando, em, buscamos o necessário para remediar nossas freiaquezas, trata-se de ação humana. Portanto, toda ação é divina ou humana. Podemos então coerentemente chamar a primeira de inteligência, porque se ocupa das coisas superiores, e a segunda de ciência, porque se ocupa das inferiores e necessita de certo conselho. Logo, se a sabedoria, como foi dito acima, modera todas as ações que são dirigidas pela razão, imediatamente afirmamos que a sabedoria abrange estas duas ações, a da inteligência e a da ciência. Assim, a inteligência trabalha tanto na investigação da verdade quanto na consideração da moral. Nós a dividimos em duas partes, a teórica, isto é, a especulativa, e a prática, isto é, ativa ou ética, e isso é chamada de moral. Já a ciência, tratar dos trabalhos humanos, é chamada mecânica, isto é, adulterada. Capítulo 9 Sobre as Três Obras A, com efeito, Três Obras A obra de Deus, a obra da natureza e a obra do artífice que imita a natureza. A obra de Deus consiste em criar o que não existia, de onde se disse, no princípio Deus criou o céu e a terra. A obra da natureza consiste em levar ao ato aquilo que estava latente, de onde se disse, produz a terra a erva verde. A obra do artífice consiste em separar o que estava unido ou em unir o que estava separado, de onde se disse, fizeram roupas de baixo para se cobrir. Portanto, não pode o homem nem criar o céu e a terra, nem produzir a erva, ele que não pode nem acrescentar um palmo a sua estatura. Destas três, a obra humana, que não é a natureza, mas imita a natureza, é convenientemente denominada mecânica, isto é, adulterada, do mesmo modo que a chave falsificada é chamada mecânica. Em, seria demorado e trabalhoso detalhar de que modo a obra do artífice imita a natureza. Podemos, contudo, demonstrá-lo brevemente em meio de alguns exemplos. Aquele que produziu uma estátua, observou o homem. Aquele que fez uma casa, examinou a montanha. Pois, como disse o profeta, tu que fazes jorrar as fontes nos vales, e correr água entre os montes, a elevação dos montes não retém as águas. Assim a casa teve de ser levantada no alto cume, para poder se livrar em segurança dos danos das tempestades violentas. O primeiro que inventou a vestimenta considerou que cada criatura que nasce possui suas próprias proteções, pelas quais defende sua natureza dos infortúnios. A casca envolve a árvore, a resguarda o pássaro, a escama cobre o peixe, a lã agasalha a ovelha, o pelo veste os jumentos e as feiras. O casco protege a tartaruga, o marfim faz com que o elefante não tema as lanças. Todavia, não fui sem razão que assim foi feito, cada animal possuindo desde o nascimento as próprias armas para defender sua natureza, somente o homem nascendo desarmado e nu. E de fato convém que a natureza sim os console, eles que não sabem munir-se. Quanto ao homem, foi lhe proporcionado uma oportunidade maior de experimentar e descobrir pela própria razão o que aos outros foi dado naturalmente. Não sem motivo ressoa o provérbio, a necessidade engenhosa gera todas as artes. Sem dúvida, esta mesma razão foram descobertas aquelas excelentíssimas obras que podes contemplar como resultado das atividades humanas. E também isso nasceram os infinitos gêneros de pintar, tecer, esculpir, fundir, para que admiremos ao mesmo tempo a natureza e o artífice. Capítulo 10 O que é a natureza visto que certamente já usamos algumas vezes a palavra natureza? Ainda que, como disse Túlio Cícero, seja difícil definir a natureza, parece que não devemos guardar silêncio total sobre o significado deste vocábulo. E mesmo não podendo dizer tudo o que gostaríamos, não devemos calar sobre o que podemos dizer. Muitas coisas foram ditas pelos antigos acerca de suas descobertas sobre a natureza, mas não tudo ao ponto de não ter restado nada para se dizer. Do quanto eu posso conhecer do que foi dito, eles costumavam usar de três modos para significar este vocábulo, dando a cada um uma definição própria. De um primeiro modo quiseram significar este nome, aquele arquétipo exemplar de todas as coisas, que está na mente divina, a partir do qual pela razão todas as coisas furram formadas. E assim diziam que a natureza é a causa primordial de cada coisa, de qual não só cada uma recebe seu ser, mas também sua essência particular. A este significado tal definição foi dada, a natureza é o que atribui a cada coisa o seu ser. De um segundo modo diziam que a natureza é o próprio ser de cada coisa, e a este significado tal definição foi dada, chama-se natureza a própria diferença que dá a forma a cada coisa. Neste sentido costumamos dizer, a natureza é o que faz o que é pesado pender para a terra, o que é leve tender para o alto, o fogo queimar, a água amedecer. A terceira definição é a seguinte, a natureza é o fogo artífice, que, uma força própria, atua na criação das coisas sensíveis. Isso dizem os físicos que tudo é criado a partir do calor e da umidade. Dom de Virgílio chama o oceano de pai, e Valério Sorano diz num verso sobre Júpiter, significando o fogo etéreo, Júpiter onipotente, criador das coisas e dos reis, pai e mãe de verdadeiros deuses, sendo um e o mesmo. Capítulo 11 Sobre a origem da lógica Depois de demonstrarmos a origem da teórica, da prática e da mecânica, resta investigar, do mesmo modo, a origem da lógica, a qual é no mero último porque foi a última a ser descoberta. As outras foram desvendadas primeiro, mas foi necessário que a lógica também fosse explicitada, visto que ninguém pode disputar adequadamente sobre as coisas se antes não conheceu o modo de falar justo e verdadeiramente. Pois assim disse Boécio, quando os antigos se empenharam pela primeira vez para investigar as naturezas das coisas e dos costumes, foi necessário que eles errassem frequentemente, porque não possuíam clareza nos conceitos e nas palavras, como acontece muitas vezes Epicuro, que pensa que o mundo é constituído a átomos e afirma falsamente que é honesta a volúpia. Isto, em, aconteceu a ele e a outros causa de sua falta de habilidade em disputar, pois entendiam que o que se sucedia no pensamento, do mesmo modo se dava na realidade. Na verdade, isto é um grande erro. Com efeito, as coisas não se comportam do mesmo modo nos números e nos raciocínios. Nos números, de fato, o que se conta nos dedos é o que necessariamente se encontra na realidade, de modo que, se o resultado do cálculo for 100, é necessário que seja 100 também o número das coisas contadas. Certamente isto não se dá igualmente na disputa. Sem dúvida, nem tudo que se encontra no decorrer da argumentação é conservado fixo na natureza. Essa razão é inevitável que falhem aqueles que, não possuindo a ciência da disputa, buscam a natureza das coisas. Efetivamente, se antes não se conheceu qual era o caminho verdadeiro e qual era o caminho verossímil da disputa, e o que era confiável e o que era suspeito, a verdade incorrupta das coisas não pôde ser descoberta pelo raciocínio. Quando os antigos, caindo frequentemente em muitos erros, reuniam na disputa conclusões falsas e contrárias entre si parecia-lhes impossível explicar que fossem verdadeiras duas conclusões contrárias ou que se concluísse a mesma coisa a raciocínios distintos e, sendo ambíguos, em qual raciocínio convinha acreditar, então perceberam ser necessário antes considerar a natureza verdadeira e íntegra desta disputa. Uma vez conhecida, então pode ser entendido e verificado o que foi descoberto pela disputa. Portanto, a partir deste aperfeiçoamento da perícia na disciplina da lógica, são ordenados os modos de se disputar e os caminhos para se discernir os próprios raciocínios, para que se possa conhecer qual raciocínio é verdadeiro, qual é falso momentaneamente, qual é falso sempre e qual nunca falso. A lógica é certamente a última no tempo, mas a primeira na ordem. Na verdade, ela deve ser a primeira a ser estudada pelos iniciantes da filosofia, principalmente porque nela é ensinada a natureza das palavras e dos conceitos, sem os quais nenhum tratado de filosofia pode ser explicado racionalmente. Lógica vem do grego logos, termo que tem duas acepções, pois quer dizer discurso ou razão, de onde a lógica pode ser classificada como ciência discursiva ou ciência racional. A lógica racional, que é dita dissertativa, abranja a dialética e a retórica. A lógica discursiva é o gênero ao qual pertencem a gramática, a dialética e a retórica, e, portanto, abranja a dissertativa. E é esta lógica discursiva que lhe estamos em quarto lugar, após a teórica, a prática e a mecânica. E não se deve pensar que esta lógica é dita discursiva, porque antes de sua elaboração não houvesse palavras e muitas conversações entre os homens. Existiam anteriormente tanto a palavra falada quanto a escrita, mas ainda não tinham sido elaborados em uma arte própria os princípios do discurso e da escrita. Até então nenhum preceito claro sobre falar ou disputar fora concebido. Certamente todas as ciências existiram antes na prática do que elaboradas numa arte. Mas em seguida os homens, considerando que a prática poderia ser convertida numa arte, e que o que antes fora vago e arbitrário poderia ser restringido certas regras e princípios, começaram, como foi dito, a reduzir a uma arte os costumes que procediam em parte de causalidades e em parte da natureza, corrigindo o que era mal executado, aumentando o que tinha pouco, cortando o que era supérfluo, e ademais prescrevendo certas regras e preceitos para cada caso. Deste modo se deu a origem de todas as artes, e encontramos esta verdade ao percorrer caso o caso. Antes que existisse gramática, os homens já falavam e escreviam, antes que existisse a dialética, já discerniam, raciocinando, entre o verdadeiro e o falso, antes que existisse a retórica, já tratavam de direitos civis, antes que existisse a aritmética, já conheciam os números, antes que existisse a música, já cantavam, antes que existisse a geometria, já mediam os campos, antes que existisse a astronomia, já captavam a divisão do tempo pelo curso das estrelas. E depois vieram as artes, que, mesmo estabelecendo seus princípios a partir da prática, são superiores a ela. Aqui seria o lugar apropriado para expor quais foram os inventores de cada arte, quando ou onde surgiram, ou de que modo através deles se estabeleceu o início da disciplina. E antes quero discernir as artes entre-se através de uma certa divisão da filosofia. Convém, então, recapitular brevemente o que foi dito acima, para que se dê mais facilmente a passagem ao que virá na sequência. Dissemos que existem quatro ciências, que abrangem todas as restantes, a teórica, que se ocupa da especulação da verdade, a prática, que considera disciplina moral, a mecânica, que trata das atividades inerentes a esta vida, e a lógica, que se presta a saber discursar com retidão e disputar com precisão. Aqui, portanto, é possível entender que não é absurdo o quaternário da alma, que os antigos asseguravam com reverência em seus juramentos. Donde se tem a expressão, aquele que deu à nossa alma o número quaternário. Na sequência, após repetir brevemente a definição de filosofia, mostraremos como estas artes estão submetidas à filosofia, e depois quais outras se submetem a elas. Livro 2º Capítulo 1 Sobre a distinção das artes A filosofia é o amor à sabedoria, que de nada carece, e a mente vivaz é a primeira e única razão das coisas. Esta definição considera sobretudo a etimologia do termo, pois pilos em gregos significa amor em latim, e sopia, sabedoria, e é daí que provém filosofia, isto é, amor à sabedoria. Em, que adicionado, que de nada carece, que a mente vivaz é a primeira e única razão das coisas. Refere-se à sabedoria divina, da qual se diz não carecer de nada porque nada está fora dela, mas compreende ao mesmo tempo e a uma só vez a totalidade das coisas passadas, presentes e futuras. É chamada igualmente de mente vivaz porque o que esteve presente um momento na razão divina não será suprimido nenhum esquecimento. E é a razão primeira das coisas porque tudo foi formado a sua semelhança. Dizem que aquilo que motiva as artes é algo que subsiste permanentemente. Todas as artes são motivadas isso. E a isto se ordenam, para que seja reparada em nós a semelhança divina, que em nós é forma adquirida, e em Deus é natureza, a qual quanto mais somos conformados mais sábios nos tornamos. A partir daí começa efetivamente a reluzir em nós o que sempre esteve presente na mente divina. Dessa maneira, o que em nós é transitório, em Deus é imutável. De outro modo, a filosofia é a arte das artes, e a disciplina das disciplinas, isto é, aquela qual se ordenam todas as artes e disciplinas, O conhecimento que pode ser dito arte é o que é constituído princípios e regras desta arte, como se dá na escrita, e chama-se disciplina que é dito ser completa, como se dá na ciência doutrinal. Ou pode-se chamar arte quando se trata de algo verossímil e opinável, e disciplina quando se disserta com argumentações verdadeiras sobre algo que não pode se dar de outro modo. Esta diferença entre arte e disciplina foi estabelecida Platão e Aristóteles. Ou pode ser dito arte o que é realizado na matéria inanimada e desenvolvida uma operação, como a arquitetura, e disciplina o que se realiza na especulação e a desenvolvida somente pelo raciocínio, como a lógica. Outra definição, a filosofia é a meditação da morte, que convém sobretudo aos cristãos, que, desprezando a ambição mundana, vivem de modo disciplinar, a semelhança da pátria futura. Ou ainda, a filosofia é a disciplina que investiga com profundidade a razão de todas as coisas divinas e humanas. Assim, a razão de todos os esforços humanos corresponde à filosofia. Mas nem toda operação é filosófica, e esta razão se diz que, de certo modo, todas as coisas são pertinentes à filosofia. A filosofia é dividida em ciência teórica, prática, mecânica e lógica. Todas as outras ciências estão contidas nestas quatro. A teórica é chamada especulativa, a prática, ativa, que tem também o nome de ética, ou seja, moral, porque a moralidade consiste na boa ação. A mecânica é chamada adulterada porque versa sobre os trabalhos humanos, a lógica, discursiva, porque se empenha das palavras. A teórica é dividida em teologia, matemática e física. Para esta divisão Boé se utilizou outras palavras. Divide a teórica em intelectível, inteligível e natural. intelectível designa a teologia, inteligível, a matemática, e natural, a física. Em seguida, ele define intelectível assim. Capítulo 2 Sobre a teologia intelectível é aquilo que, permanecendo-se só sempre um e o mesmo em sua própria divindade, nunca é captado pelos sentidos, mas somente pela mente e pelo intelecto. Ele abrange a contemplação de Deus, a imaterialidade da alma e a investigação da verdadeira filosofia, e é isso que os gregos, disse Boécio, denominam teologia. Chama-se, então, teologia ser um discurso sobre as coisas divinas, já que teus significa Deus, e logos, discurso ou razão. Portanto, será a teologia sempre que dissertarmos de modo profundíssimo sobre algum aspecto da inefável natureza de Deus ou das criaturas espirituais. Capítulo 3 Sobre a matemática A matemática é dita também ciência doutrinal. Na verdade, Materzis, quando possui ter sem aspiração, significa vaidade, e remete à superstição daqueles que põem os destinos dos homens nas constelações, donde são chamados matemáticos. Quando, em, possui ter aspirado, significa a doutrina, e esta que considera a quantidade abstrata. De fato, é chamada a quantidade abstrata aquela que o depuramos somente pela razão, separando-a da matéria ou de outros acidentes pelo intelecto, como é o conceito de par, em par e outros semelhantes. Isso é a doutrina que faz, não a natureza. Chamada de inteligível Boécio, ela inclui a primeira parte, o intelectível, pela cogitação e pela inteligência, que contemplam todas as operações celestes da divindade superior, tudo aquilo que sob a órbita lunar é dotado do espírito mais bem-aventurado e da substância mais pura, e fim as almas humanas. As almas, tendo pertencido àquela primeira substância intelectível, pelo contato dos corpos degeneraram de intelectíveis para inteligíveis, de modo que, mais do que serem inteligidas, são elas que inteligem, sendo então mais felizes, em virtude da pureza da inteligência, quanto mais se dedicarem às coisas intelectíveis. Certamente a natureza dos espíritos e das almas, que é incorpórea e simples, participa da substância intelectível. Em, não permanecer uniforme ao descer pelos sentidos à compreensão das coisas sensíveis e ao integrarem-se à semelhança dessas coisas pela imaginação, abandona sua simplicidade de certo modo ao admitir certo tipo de composição. De fato, não pode ser dito verdadeiramente simples o que se assemelhe ao composto. Assim, pois, a mesma coisa, aspectos diversos, pode ser intelectível e inteligível ao mesmo tempo. É intelectível porque sua natureza incorpórea e não pode ser apreendida a nenhum sentido. E, de fato, é igualmente inteligível porque, sem dúvida, possui semelhança com as coisas sensíveis, ainda que não seja sensível. Assim, intelectível é o que não é sensível, nem semelhante ao sensível. Em, inteligível é aquilo que só pode ser captado pelo intelecto, mas o intelecto não o capta sozinho, pois usa da imaginação e até dos sentidos para compreender aquilo que está subjacente aos sentidos. Logo, entrando em contato com os corpos, o intelectível degenera, já que, ao buscar as formas invisíveis dos corpos pelas sensações dos sentidos e, uma vez alcançadas, absorvê-las pela imaginação, sua simplicidade se freia e agumenta tantas vezes quantas ele for modificado qualidades de sensações contrárias. Efetivamente, quando ele, elevando-se desta dispersão à pura inteligência, se recolhe na unidade, faz-se mais feliz pela participação na substância intelectível. capítulo 4 sobre o número quaternário da alma o próprio número também revela a razão desta progressão e regressão da alma, pois se diz, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 3 é 9, e 3 vezes 9 é 27, e 3 vezes 27 é 81. E eis que no quarto passo volta a unidade primeira, e do mesmo modo, se continuares a multiplicação indefinidamente, verás acontecer a mesma coisa, a unidade reaparecer sempre no quarto passo. Muito adequadamente a essência simples da alma é exprimida pela unidade, que também é ela mesma incorpórea. Também o ternário, que é integrado pela unidade, está relacionado à alma de modo apropriado não poder ser divido ao meio. Já o quaternário, porque é constituído pelo, e, portanto, sendo divisível, está ligado propriamente ao corpo. Assim sendo, a primeira progressão da alma é aquela que se desdobra de sua essência simples, que é representada pela mônada, ao ternário das potências, onde pela concupiscência deseja uma coisa, pela ira repudia a outra, e pela razão discernir entre as duas. E com precisão é dito que da mônada procede o, porque toda a essência é natureza anterior à sua potência, além disso, visto que é encontrada no ternário a mesma unidade multiplicada a três, entende-se que a alma não é constituída a partes, e sim que está toda inteira em cada uma de suas potências. Logo, também não podemos dizer que a razão sozinha, ou a ira sozinha, ou a concupiscência sozinha sejam, cada uma, um terço da alma, quando na verdade nem a razão, nem a ira e nem a concupiscência são, cada uma, substancialmente coisas diversas ou minures que a alma, mas a mesma e única substância que recebe nomes distintos, segundo suas potências distintas. Depois, em uma segunda progressão, a alma descende do ternário das potências para reger a música do corpo humano, o qual é composto pelo número nove, porque existem nove orifícios no corpo humano, pelos quais, segundo um equilíbrio natural, entra e sai tudo aquilo que o alimenta e conceva. Isto manifesta também uma ordem, porque a alma, natureza, possui suas potências antes de unir-se ao corpo. Posteriormente, em, em uma terceira progressão, a alma, já lançada pelos sentidos para fora de si as coisas visíveis, que são representadas pelo número 27, que é um número cúbico e, a semelhança do corpo, tridimensional, se dissipa em indefinidas ações. Já numa quarta progressão, a alma, separada do corpo, retorna à pureza de sua simplicidade, ou seja, na sua quarta multiplicação, na qual chega ao 81, aparece fim a mônada, evidenciando que a alma, depois do término desta vida, que é representado pelo 80, retorna à unidade de sua simplicidade, da qual havia se desligado quando descendeu para governar o corpo humano. É também no 80 que consiste a meta da vida humana, como declara o profeta, se aos 80 anos se chega com saúde, depois disso é fadiga e sofreimento. Alguns julgam que esta quádrupla progressão deve ser entendida como o quaternário da alma, do qual falamos acima, e assim a chamam para distingui-la do quaternário do corpo. Capítulo 5 Sobre o quaternário do corpo de fato, também se atribui ao corpo seu próprio quaternário. Assim como a mônada está relacionada à alma, da mesma forma a dualidade está relacionada ao corpo. Assim se diz, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 16 é 32. E neste quarto tem-se novamente o mesmo números, isto é, o binário, no qual teve início a multiplicação, e se prosseguires indefinidamente, igualmente verá-se aparecer sempre no quarto passo o número. E aqui está o quaternário do corpo, no qual é dado a conhecer tudo que possui uma composição divisível, sendo ele mesmo divisível. Creio que agora vês com suficiente clareza de que modo as almas degeneram dos intelectíveis aos inteligíveis, quando descendem da pureza simples da inteligência, que não é ofuscada nenhuma imagem corporal, a imaginação das coisas visíveis, e como de novo se tornam felizes quando, abandonando esta dispersão para regressar à origem simples de sua natureza, são restituídas ao seu lugar, como que marcadas pelo signo de sua figura máxima. Portanto, para dizer do modo mais claro, o intelectível em nós é o mesmo que a inteligência, e o inteligível é o mesmo que a imaginação. Com efeito, a inteligência compreende o conhecimento certo e puro somente dos princípios das coisas, isto é, de Deus, das ideias e da matéria e das substâncias incorpóreas. A imaginação compreende a memória das sensações recebidas exteriormente dos corpos e impressas na mente, não tendo em si mesmo a nenhum princípio certo de conhecimento. A sensação é uma impressão recebida pela alma no corpo das qualidades dos acidentes exteriores. Capítulo 6 Sobre o Quadrivium Si Como foi dito acima, cabe propriamente à matemática ocupar-se da quantidade abstrata. Convém investigar suas espécies distintas em cada parte em que se divide a quantidade. A quantidade abstrata não é outra coisa senão a forma visível segundo a dimensão linear impressa na mente. Ela se fixa na imaginação e é dividida em duas partes. Uma contínua, como a árvore ou a pedra, chamada magnitude. Outra descontínua, como o rebanho e o povo, chamada multitude. Na multitude, algumas quantidades existem em si mesmas, como três, quatro, ou qualquer outro números, e outras existem em relação, como duplo, metade, um e meio, um e um terço, ou outra quantidade semelhante. Na magnitude, com efeito, algumas quantidades são móveis, como uma esfera do universo, outras são imóveis, como a Terra. Em vista disso, a multitude que existe se é chamada aritmética, e aquela que existe em relação é chamada música. A geometria trata do conhecimento da magnitude móvel, e a astronomia, fim, reivindica o conhecimento da magnitude móvel. Sendo assim, a matemática é dividida em aritmética, música, geometria e astronomia. Capítulo 7 sobre a palavra aritmética Ares, em grego, é traduzido virtus em latim, e ritmus numerus. Dom de aritmética significa a força do números, e que a força do número consiste em todas as coisas terem sido formadas à sua semelhança. Capítulo 8 sobre a palavra música A música vem da palavra água, porque nenhuma eufonia, isto é, uma boa sonoridade, é produzida sem umidade. Capítulo 9 sobre a palavra geometria A geometria significa medida da terra, isto porque esta técnica foi descoberta primeiramente pelos egípcios, os quais, quando a inundação do nilo cobria de lama as suas margens e confundia seus limites, começaram a medir a terra com varas e cordas. A partir daí seu uso foi aplicado e expandido pelos homens sábios para medir também extensões no mar, no céu, na terra, e noutros corpos. Capítulo 10 sobre a palavra astronomia A diferença entre astronomia e astrologia parece consistir nisso. A astronomia assume este nome e tratar da lei dos astros, e, do mesmo modo, a astrologia sim é chamada a tratar de um discurso sobre os astros, pois nomia significa lei e logos, discurso. Assim, astronomia é a ciência que disserta sobre a lei dos astros e o movimento do céu, investigando as regiões, as órbitas, os cursos, a aurora e o caso dos astros e o porquê do nome de cada um. A astrologia, sua vez, e a que considera os astros relacionando-os com a observação do nascimento e da morte de quaisquer outros eventos, ela que é em parte natural e em parte supersticiosa, é natural enquanto relacionada à conformação dos corpos, que varia de acordo com o arranjo dos corpos superiores, como é a saúde e a doença, a tempestade e a calmaria, a fertilidade e a esterilidade, e é supersticiosa enquanto relacionada às coisas contingentes ou que dependem do livre-arbítrio, e esta é a parte da qual tratam os matemáticos. Capítulo 11 sobre a aritmética A aritmética tem como matéria o número par e o ímpar. O número par é o parmente par, ou parmente ímpar, ou imparmente par. O número ímpar também tem três espécies. A primeira é o número primo e não composto, a segunda é o número segundo e composto, e a terceira é o número que, se, é segundo e composto e que, comparado a outros, é primo e não composto. Capítulo 12 sobre a música Existem três tipos de música, a do universo, a humana e a instrumental. A do universo é encontrada nos elementos, nos planetas e nos tempos. Nos elementos, ela está no peso, no número e na medida. Nos planetas, está na posição, no movimento e na natureza. E nos tempos, está nos dias, segundo a alternância de luz e escuridão. Nos meses, segundo o crescer e minguar da lua. E nos anos, segundo a variação de primavera, verão, outono e inverno. A música humana é encontrada no corpo, na alma e na conexão entre os dois. No corpo, ela está na potência vegetal, segundo a qual cresce e que pertence a todos aqueles que nascem. Está nos humores, cuja conformação proporciona a subsistência do corpo humano e é comum em todos os seres dotados de sentidos. E está nas atividades, que correspondem especialmente aos seres racionais, sobre as quais reina a mecânica e que são boas se não ultrapassam seu limite justo. Para que assim a avareza não seja nutrida com aquilo com que a frio ou chidão deveria ser curada. Como expressa Lucano em seu elogio a Catão. Para ele os banquetes eram para que dominasse a fome, qualquer teto era um palácio para se proteger da tempestade. E uma toga grosseira sobre o corpo era uma preciosa veste, como usaria um nobre cidadão romano para adornar-se. A música encontrada na alma está nas virtudes, como a justiça, a predade e a temperança. E está nas potências, como a razão, a ira e a concupiscência. A música encontrada na conexão entre corpo e alma é aquela amizade natural na qual a alma está ligada ao corpo e não vínculos corporais, mas certos vínculos afetivos. Para adotar o próprio corpo de movimento e sensibilidade. Devido a esta amizade ninguém teve ódio de sua carne. Esta música existe para que seja amada a carne, mas mais o espírito. E para que seja alimentado o corpo e não destruída a virtude. A música instrumental é encontrada no pulso, como se dá nos timpanos e nas cordas, no sopro. Como se dá nas flautas e nos órgãos, e na voz, como se dá nas líricas e nas cantigas. Três também são os gêneros de músicos, os que compõem a lírica, os que tocam os instrumentos e os que julgam a lírica e a execução dos instrumentos. Capítulo 13 sobre a geometria A geometria tem três partes, planimetria, altimetria e cosmometria. A planimetria é medio plano, isto é, o comprimento e a largura, o que se estende para frente e para trás, para direita e para esquerda. A altimetria mede a altura, o que se estende para cima e para baixo. Assim é dito que o mar é alto, isto é, profundo, e que a árvore é alta, isto é, elevada. Cosmos significa mundo, e daí que se tem cosmometria, isto é, a medida do mundo. Ela mede os corpos esféricos, isto é, os globulosos e redondos, assim como a bola e o ovo. E devido à excelência da esfera do mundo foi chamada de cosmometria, não porque se ocupe somente da medição do mundo, mas porque a esfera do mundo é de todas a mais digna. Capítulo 14 sobre a astronomia Isto não é contrário ao fato de termos atribuído acima a magnitude imóvel à geometria e a móvel à astronomia, porque isto foi dito devido à primeira descoberta, segundo a qual recebeu o nome de geometria, medida da Terra. Além disso, podemos dizer que o que a geometria considera na esfera do mundo, isto é, a dimensão das regiões e dos círculos celestes, é imóvel, e, assim sendo, pertence ao estudo geométrico. A geometria, então, não considera o movimento, mas o espaço. Já a astronomia observa o que é móvel, isto é, o curso dos astros e seus intervalos de tempos. E assim dizemos universalmente que a magnitude imóvel está submetida à geometria e a móvel. A astronomia, pois, ainda que ambas se ocupem do mesmo objeto, uma contempla o que permanece e a outra observa o que transita. Capítulo 15 A definição de quadrivium aritmética, portanto, é a ciência dos números. A música consiste na divisão dos sons e na variedade das vozes. De outro modo, a música ou a harmonia é a concórdia da multiplicidade dos diversos reduzida à unidade. A geometria é a disciplina da magnitude imóvel e a descrição contemplativa das formas, pela qual os limites de cada coisa costumam ser declarados. Dito de outra maneira, a geometria é a fonte dos sentidos e a origem da expressão verbal. A astronomia é a disciplina que investiga os espaços, os movimentos e os giros dos corpos celestes em períodos determinados. Capítulo 16 Isto é, um estudo que se ocupa da natureza, que observa sua própria causa. Às vezes toma-se a física em sentido amplo, como equivalente à teórica. E é segundo essa acepção que alguns dividem a filosofia em três partes, isto é, física, ética e lógica. Nesta divisão não está contida a mecânica, restringindo a filosofia física, a ética e a lógica. Capítulo 17 O que é próprio de cada arte, ainda que todas as artes tendam ao fim último da filosofia, não percorrem, entretanto, todas uma única via, mas têm suas próprias considerações, pelas quais se diferem entre si. A consideração lógica se dirige às coisas, debruçando-se sobre seus conceitos, seja pela inteligência, quando não estão presentes nem as coisas nem suas imagens, seja pela razão, quando não estão presentes as coisas, mas suas imagens, sim. Logo, a lógica considera as espécies e os gêneros das coisas. É próprio da matemática distinguir abstratamente pela razão o que está confuso na realidade. Exemplo Em algo real não é possível encontrar uma linha sem superfície e solidez, pois nenhum corpo possui somente comprimento, carecendo de largura e altura. Pelo contrário, em todo corpo os três estão presentes simultaneamente. A razão Em Considera a linha pura, se, sem superfície e espessura, o que é especificamente matemático, não porque na realidade seja ou possa ser assim, mas porque a razão considera frequentemente a realidade das coisas não como são, mas como podem ser, não em si, mas enquanto captadas pela própria razão. Isto é, como a razão permite que elas sejam. Segundo esta consideração foi dito que a quantidade contínua é dividida em infinitas partes e a dividida cresce infinitamente. Tal é, pois, a vivacidade da razão, que divide tudo que é longo em partes longas, tudo que é largo em partes largas, etc. De modo que pela razão até aquilo que carece de intervalo pode ser abstraído. A física, sua vez, tem como próprio analisar de modo puro aquilo que na realidade é misturado. Com efeito, as atuações dos corpos do universo não são puras, mas compostas de princípios puros. E mesmo não podendo ser encontrados puros na realidade, a física considera os si mesmos e de modo puro, a saber, o princípio puro de ação do fogo, da terra, do ar, da água. E a partir da natureza de cada elemento, considerada-se, ela analisa a composição e as potências do todo. Também não deve ser ignorado que somente a física se dirige propriamente às coisas, enquanto todas as outras se dirigem aos conceitos das coisas. A lógica trata dos próprios conceitos segundo a constituição predicamental. A matemática trata-os, com efeito, segundo a composição integral. E isso, enquanto a lógica às vezes utiliza a inteligência pura, a matemática nunca se realiza sem a imaginação, e, portanto, nunca se apropria de nada verdadeiramente simples. Assim sendo, porque a lógica e a matemática são anteriores à física na ordem do conhecimento e servem de certo modo como instrumentos para ele em algumas condições, pois convém primeiro que cada uma seja aprendida, antes de se dedicar à investigação da física. Foi necessário que elas pusessem sua consideração não na existência bruta das coisas, onde a experiência é enganosa, mas somente na razão, onde a verdade permanece inabalável, para somente depois descenderem esta mesma razão à experiência das coisas. Desta maneira, depois de termos demonstrado como a divisão da teórica oferecida a Boécio corresponde à que expusemos acima, Voltaremos agora a tratar brevemente de uma e de outra para compararmos palavra a palavra ou terminologia de ambas. Capítulo 18 Comparação do que foi dito acima A teórica divide-se em teologia, matemática e física. Ou, de outro modo, a teórica divide-se em intelectivo, inteligível e natural. Ou ainda, a teórica divide-se em divina, doutrinal e fisiológica. Portanto, teologia é o mesmo que intelectivo e divina, matemática é o mesmo que inteligível e doutrinal. E física é o mesmo que natural e fisiológica. Há quem pense que estas três partes da teórica estão representadas misteriosamente pelo nome de Palas, considerada a deusa da sabedoria, é chamada também de Tritona, Tritona, isto é, Tríplice conhecimento, de Deus, ao qual demos o nome de intelectivo, das almas, ao qual demos o nome de inteligível, e dos corpos, ao qual demos o nome de natural. E com razão a sabedoria assume seu nome a partir destas três. Por que, embora possamos atribuir coerentemente a sabedoria as três restantes, isto é, a ética, a mecânica e a lógica, é mais conveniente nomeá-las de prudência ou ciência, a lógica pela eloquência da palavra, e a mecânica e a ética pela consideração dos costumes e das obras. Assim, chamamos de sabedoria unicamente a teórica, dedicar-se à investigação da verdade e das coisas. Capítulo XIX Quando vem o nome política, ou seja, civil, quando estabelecemos a ética como parte da prática, ela deve ser aceita estritamente em relação aos costumes de cada pessoa, e é isso individual. Desse modo, a ciência prática individual é a que, realizando a cura da alma, restaura integralmente, e pelas virtudes a torna bela e a faz crescer, não admitindo na vida nada que não seja motivo de alegrar-se e nada que, fazendo, se arrependa. A ciência prática privada é a que distribui e organiza com moderação os componentes das tarefas familiares. A pública é a que, encarregando-se da melhoria das coisas públicas, cuida de prover com perspicácio o bem-estar de todos, através da balança da justiça, da firmeza da decisão e da paciência da temperança. Consequentemente, a individual convém a cada pessoa, a privada, aos pais de família, a política, aos governantes das cidades. A prática é dita atuante porque desenvolve os propósitos até suas realizações. É dita moral porque ela se busca um modo de vida honesto e se estabelecem as normas que conduzem à virtude. É dita administrativa porque ela se dispõe sabiamente à ordem das coisas domésticas. E é dita civil porque ela se administra o que é comum a todo cidadão. Capítulo 20 São estas as sete servas que Mercúrio recebe como dote da filologia, porque certamente toda ação humana serve à eloquência quando a se estiver unida à sabedoria. Assim como Cícero disse sobre a eloquência em seu tratado de retórica, com ela a vida se faz segura, honesta, nobre e agradável. De fato, disso decorrem muitas vantagens para a vida pública, se a sabedoria for tomada como moderação de todas as coisas. E disso provém, para aqueles que adquiriram, o louvor, a honra e a dignidade. Disso também decorre, para os amigos destes que adquiriram, uma proteção absolutamente certa e segura. Estas artes são chamadas mecânicas, ou seja, adulteradas, pois se ocupam do trabalho do artífice, que toma emprestada da natureza a sua forma. Paralelamente, as outras sete artes são chamadas liberais, seja porque requerem espíritos livres, isto é, desenvoltos e treinados, pois investigam engenhosamente as causas das coisas, seja porque antigamente apenas os livres, isto é, os nobres, tinham o costume de se dedicar a este estudo. De fato, os plebeus e os filhos dos cidadãos iletrados dedicavam-se às artes mecânicas pela sua capacidade manual. Nisto se manifestava a grande diligência dos antigos, que não quiseram deixar de explorar nenhum terreno, reunindo tudo sob determinadas regras e princípios. A mecânica, como dizem, é a ciência que dirige a fabricação de todas as coisas. Capítulo XXI Lanifício O lanifício contém todos os gêneros de tecer, costurar e trançar, que são executados à mão, com agulha, fuso, sovela, lançadeira, pente de tear, o próprio tear, calamistro, rolo, ou qualquer outro instrumento. E podem ser feitos de qualquer material de linha ou de lã e de todo gênero de peles com ou sem pelos. Também de cânhamo, cortiça, juncos, pelos, novelos e de qualquer outro material semelhante que possa ser utilizado na confecção de vestimentas. Cobertores, lençóis, mantas, chairés, tapetes, cortinas, estofos, feltros, cordas para instrumentos musicais, redes de caça e cordas de amarrar. Também se inclui o trabalho com palha, com a qual as pessoas estão acostumadas a entrelaçar chapéus e cestos. Todas estas técnicas pertencem ao lanifício. Capítulo XXII A segunda, armamento. A segunda arte mecânica é o armamento. Às vezes usam o nome de arma para qualquer instrumento, como armas de guerra ou navais, referindo-se na verdade a instrumentos usados na guerra e no navio. As armas propriamente são as que usamos ou para nos proteger, como o escudo, a couraça e o elmo, ou para atacar, como a espada, o bipênia e lança. Outras, em, são as que podemos lançar, os projéteis, como o dardo e a flecha. A palavra arma vem do latim armus, isto é, braço, porque as armas equipam o braço, que costumamos usar para nos defender dos golpes. Projétil vem do grego telon, isto é, longo, porque as armas deste tipo têm longo alcance, donde temos protelar, isto é, prolongar. Assim, o armamento é considerado de certa forma uma ciência instrumental, não só servir-se de instrumentos, mas também porque, como se diz, se utiliza de qualquer objeto consistente que esteja disponível. A esta arte pertence toda classe de materiais, como pedras, madeiras, metais, areias e argilas. Há duas espécies de armamento, arquitetônica e efabril. A arquitetônica está dividida em construção, que cabe ao pedreiro e ao rebocador, e carpintaria, que cabe aos carpinteiros e marceneiros, como também a outros artífices que se dediquem a estas duas áreas, servindo-se de machados e machadinhas, lima e astilha, serra e broca, plainas, facas, escadas, esquadro, polindo, talhando, esculpindo, limando, fazendo incisões, amarrando, revestindo tudo com terra, tijolo, pedra, madeira, orso, cascalho, cal, gesso e outros materiais semelhantes com que se possa trabalhar. A fabril está dividida em dois trabalhos, o do ferreiro, que, forjando a matéria à base de golpes, expande sua forma, e o do orives, que, fundindo a matéria, reduz sua forma. Isso, são chamados de fundidores os que sabem a partir da matéria confusa produzir a forma de um vaso. Capítulo 23 Terceira Navegação A navegação abarca toda negociação de compra, venda e troca, seja de mercadorias nativas ou estrangeiras. Com muita razão a navegação é considerada de certo modo uma retórica sui generis, uma vez que a eloquência é absolutamente necessária a esta profissão. Donde aquele que domina a arte da palavra é chamado mercúrio, que rius mercatorum, isto é, senhor dos mercadores. A navegação chega às regiões mais remotas do mundo, a porta em litorais inexplorados, atravessa desertos horríveis e estabelece relações humanas de comércio com nações bárbaras e em línguas desconhecidas. Seu exercício reconcilia povos, apazigua guerras, firma a paz e transforma os bens privados em bens comuns. Capítulo 24 Agricultura Agricultura se realiza em quatro tipos de terrenos. Terreno arável, destinado à semeadura. Terreno já cultivado, que é ocupado vinhedos, pomares e bosques. Terreno de pastoreio, como prados, vales e descampados. E terreno florido, como jardins e roseirais. Capítulo 25 Caça a caça está dividida em caça de animais selvagens, caça de aves e pesca. A primeira é exercida de muitas maneiras, com redes, armadilhas, laços, fossos, arco, flechas, lança, cerco, odor de penas, cães e aves de rapina. A caça de aves é feita com alaços, armadilhas, redes, arco, visgo e gancho. A pesca é feita com naças, redes, cercos na água, anzóis e arpões. A esta disciplina pertence o preparo de todas as comidas, condimentos e bebidas. Entretanto ela recebe seu nome somente de uma de suas partes, pois os antigos costumavam se alimentar só da caça, como se faz até hoje em algumas regiões. Onde é raríssimo o uso de pão e tem-se como alimento a carne e como bebida o vinho misturado com mel ou água. A comida está dividida em duas classes, pão e acompanhamento. Chama-se panis, semelhante a ponis, porque sempre é posto sobre a mesa, ou remete ao grego pan, que significa tudo, pois não se oferece um bom banquete sem pão. Existem muitos tipos de pão, o ázimo, o fermentado, o assado sob cinzas, os avermelhados, o esponjoso, a fogaça, o de forma, os doces, o de trigo, o de farinha de trigo, o de sêmola e muitos outros. A segunda classe chama-se acompanhamento ser servida junto do pão, e podemos chamá-la genericamente de alimentos, pois estes são de muitos tipos. Carnes, iguarias, laticínios, hortaliças e freutas. Algumas carnes são assadas, outras freitas, outras cozidas, outras são servidas cruas e outras são salgadas. Algumas carnes são ditas mais suculentas, tocinho ou pata traseira, pernil ou presunto, sebo, banho e gordura. Também as iguarias têm muita variedade, salsicha da Lucânia, aperitivos, embutidos, tortas da Galáxia, e outros tantos pratos quanto um grande cozinheiro pudesse inventar. Os laticínios são feitos com leite, colostro, cremes, manteiga, queijo e soro. E quem pode enumerar as hortaliças e as freutas? Quanto aos condimentos, alguns são servidos quentes, outros, freios, são amargos alguns e doces outros, alguns secos e outros úmidos. Entre as bebidas, algumas são unicamente bebida, isto é, que somente umedecem, não nutrem, como a água, outras são bebida e alimento, isto é, que umedecem e nutrem, como vinho. E ainda, das que são também alimento, há as que o são naturalmente, como o vinho ou qualquer outra bebida obtida da fermentação de freutas, e há as que o são acidentalmente, como a cerveja e o hidromel. Portanto, a caça abarca todos os tipos de ofício dos padeiros, açougueiros, cozinheiros e taberneiros. Capítulo XXVI VI Medicina A medicina é dividida em duas partes, condições e operações. São seis as condições, o ar, o movimento e o repouso, escassez e abundância, comida e bebida, sono e vigília, e os estados da alma. São ditas condições porque geram e conservam a saúde, se forem equilibradas, se forem desequilibradas, levam à enfermidade. Os estados da alma são condições de saúde e enfermidade porque podem elevar a temperatura impetuosamente, como a ira, ou suavemente, como as deleitações, ou podem concentrar e reduzir a temperatura impetuosamente, como o terror e o medo, ou suavemente, como a angústia. E há também os que desequilibram a disposição natural interna e externamente, como a tristeza. A operação da medicina pode ser interna ou externa. É interna quando pela boca, narinas, ouvidos ou anos são introduzidos poções, vomitivos, pós etc., que se ingerem bebendo, mastigando ou absorvendo. É externa quando se usa faixas, cataplasmas, emplastros e cirurgias, de duas modalidades distintas, quando feitas na carne, como incisões, suturas e cicatrizações com fogo, ou quando feitas no osso, como reencaixes e religações de juntas. Ninguém estranhe o fato de eu listar comida e bebida entre os atributos da medicina, tendo antes atribuídos dois a caça, porque assim foi feito segundo diferentes aspectos. Com efeito, a produção do vinho é própria do agricultor, seu armazenamento e comércio são próprios do taberneiro e seu consumo é próprio do médico. Do mesmo modo preparo das comidas, que pode pertencer à padaria, ao mercado ou à cozinha, e seu uso, segundo suas propriedades, pertence à medicina. Capítulo 27 Sétima Teatral A arte dos divertimentos é chamada de teatral porque era no teatro que o povo costumava se reunir para apreciá-los. Não só neles se davam estes espetáculos, mas o teatro era, sem dúvida, mais celebrado que os outros lugares. Então, alguns destes divertimentos eram realizados nos teatros, outros sob os pórticos dos edifícios, outros nos ginásios, outros nos anfiteatros, outros nas arenas, outros nos banquetes e outros nos templos. No teatro, feitos notáveis eram recitados com poesias cantadas, personagens dramáticos, máscaras e figurinos. Sob os pórticos conduziam-se danças em coro. Nos ginásios realizavam-se lutas. Nos anfiteatros disputavam-se corridas a pé, de cavalos e de bigas. Nas arenas exibiam-se os pugilistas. Nos banquetes cantavam-se odes ao som da cítara, acompanhadas percussões e outros instrumentos musicais, e jogavam dados. Nos templos cantavam-se louvores aos deuses nas solenidades. Estes divertimentos constavam entre as práticas legítimas, porque através deste tipo de atividade, exercido com moderação, o calor natural do corpo é alimentado e pela alegria o espírito é revigorado. Ou, como parece mais provável, sendo necessário que o povo de vez em quando se reunisse para se divertir, quiseram que estes locais de diversão fossem determinados, para que não se formassem diversos grupinhos e seus integrantes perpetrassem atos imorais e criminosos. Capítulo 28 Sobre a Lógica Que é a quarta parte da filosofia lógica está dividida em gramática e argumento do discurso. Grama, em grego, traduz-se liter em latim, donde é chamada de gramática. Isto é, ciência das letras. A letra é propriamente a figura usada para escrever. O som que se pronuncia é chamado de elemento. Neste caso, a palavra letra deve ser aceita num sentido amplo, que abarque a pronunciada e a escrita, pertencendo, assim, as duas à gramática. Alguns dizem que a gramática não é uma parte da filosofia, e sim que ela serve de apêndice e instrumento para a filosofia. Todavia, sobre o argumento do discurso Boécio disse que ele pode ser ao mesmo tempo parte e instrumento da filosofia, assim como pé, mão, língua e olhos são partes e instrumentos do corpo. A gramática ocupa-se unicamente das palavras, isto é, segundo sua origem, formação, composição, inflexão, expressão, e tudo mais que estiver relacionado à pronúncia. O argumento do discurso se ocupa das palavras segundo seus conceitos. Capítulo 29 Sobre a gramática A gramática é dividida em letra, sílaba, palavra e oração. Ou, de outro modo, a gramática é dividida em letras, isto é, aquilo que se escreve, e em sons, isto é, aquilo que se pronuncia. Ou ainda, a gramática é dividida em nome, verbo, participio, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, palavra articulada. Letra, sílaba, pé, acentos, pontuação, sinais gráficos, ortografia, analogia, etimologia, glosas, comparações, barbarismo, solecismo, vícios, metaplasmos, figuras retóricas, tropos, prosas, métrica, fábulas e histórias. Com razão, pularei a exposição destes termos, pois seria mais prolixo do que se espera da brevidade deste pequeno manuscrito. E também porque, neste opúsculo, me propus a investigar apenas as divisões e os nomes das coisas, para que pudesse ser oferecido a um estudante somente algum fundamento do aprendizado. Quem, em, deseja se aprofundar neste assunto, pode ler Donato, Sérvio, Prisciani em Sobre os Acidentes, Sobre os Versos do Decacílabos de Virgílio e Barbarismo, e Isidoro em Etimologias. Capítulo 30 A argumentação provável é dividida em dialética e retórica. E as duas têm como partes integrais a invenção e o juízo. E já que a invenção e o juízo constituem de modo integral o próprio gênero, isto é, a argumentação, é necessário que na composição de todas as suas espécies os dois estejam simultaneamente presentes. A ciência da invenção é a que ensina a encontrar os argumentos e a formular argumentações. A ciência do juízo é a que ensina a julgar tanto os argumentos como as argumentações. Pode ser questionado se a invenção e o juízo estão contidos na filosofia, pois não parece que estão contidos nem na teórica, nem na prática, nem na mecânica, nem na lógica, na qual mais se esperaria encontrá-los. Mas não estão contidos na lógica porque não a constituem nem pela gramática, nem pelo argumento do discurso. Não estão contidos pelo argumento do discurso porque o constituem integralmente, e nada pode ser simultaneamente parte integral e subdivisão do mesmo gênero. E assim parece que nem toda ciência está contida na filosofia. No entanto, deve-se levar em conta que o termo ciência costuma ser interpretado em duas acepções distintas, como alguma das disciplinas. Quando digo, exemplo, que a dialética é uma ciência, isto é, uma arte ou uma disciplina, e como qualquer conhecimento. Quando, exemplo, digo que alguém que sabe alguma coisa tem ciência daquilo. Se eu sei dialética, tenho esta ciência, se sei nadar, tenho esta ciência, ou, se sei que Sócrates é filho de Sofraionisco, tenho também esta ciência. Universalmente, de todo aquele que souber alguma coisa, é dito que tem aquela ciência. Então, uma coisa é quando eu digo que a dialética é uma ciência, isto é, uma arte ou uma disciplina, e outra quando eu digo que saber que a Sócrates é filho de Sofraionisco é uma ciência, isto é, um conhecimento. Com efeito, é verdadeiro afirmar de toda ciência que é uma arte ou uma disciplina que ela é uma subdivisão da filosofia, e não se pode em geral afirmar que toda ciência que é um conhecimento seja uma subdivisão da filosofia. Todavia, é correto afirmar que toda ciência, seja ela uma disciplina ou um conhecimento qualquer, faz parte da filosofia, seja como parte integral ou subdivisão. A disciplina é a ciência que tem plena autonomia no seu campo de estudo, no qual o propósito de sua arte é perfeitamente esclarecido, o que não é próprio da ciência da invenção e do juízo, porque ela não é independente, e o mesmo não pode ser dito da disciplina, mas das partes da disciplina, no caso, do argumento do discurso. Novamente pode ser questionado se a invenção e o juízo são subdivisões da dialética e da retórica, mas não parece adequado que dois gêneros opostos sejam constituídos das mesmas subdivisões. Portanto, pode-se dizer que estas duas palavras assumem significados equívocos quando consideradas como subdivisões da dialética e da retórica, mas também podemos afirmar, o que talvez seja melhor, que a invenção e o juízo são propriamente subdivisões do argumento do discurso e, enquanto tais, seus nomes têm significados unívocos e precisos. Mas, se usados nas subdivisões inferiores, dialética e retórica, assumem propriedades distintas, tendo significados diferentes entre si. Estas diferenças, em, não são identificadas simplesmente pelos nomes, porque eles não significam duas espécies de um gênero, e sim partes integrais deste, que é o argumento do discurso. A gramática é a ciência de se expressar verbalmente sem erro. A dialética é a argumentação profunda que distingue o verdadeiro do falso. E a retórica é a disciplina usada para se persuadir de tudo que for conveniente. Livro 3º Capítulo 1 Sobre a Ordem e o Modo de Ler e Sobre a Disciplina A filosofia divide-se em teórica, prática, mecânica e lógica. A teórica divide-se em teologia, física e matemática. A matemática divide-se em aritmética, música, geometria e astronomia. A prática divide-se em individual, privada e pública. A mecânica divide-se em lanifício, armamento, navegação, agricultura, caça, medicina e teatral. A lógica divide-se em gramática e argumento do discurso. O argumento do discurso divide-se em argumentação demonstrativa, provável e sofística. A provável divide-se em dialética e retórica. Nesta divisão estão contidas somente as principais subdivisões da filosofia. Existem ainda outras subdivisões destas partes. Mas, para o momento, estas podem ser suficientes. Assim, se olhares neste esquema somente o número das disciplinas autônomas, contarás 21. Se quiseres contar todos os graus expostos, encontrarás 28. São vários, como se observa nos livros. Os autores destas ciências, que, seja iniciando-as, desenvolvendo-as ou aperfeiçoando-as, contribuíram para o seu conhecimento. De modo que, ao se tratar de uma mesma arte, frequentemente se refira a diversos autores. Destes, enumerarei a seguir os nomes de alguns poucos. Capítulo 2 Sobre os autores das artes como teólogos, destacam-se, Lino entre os gregos, Varrão entre os latinos, e, em nossa é, João Escoto, com seu escrito de Desencategorias em Deum. A física natural foi iniciada a Tales de Mileto entre os gregos, ele que foi um dos sete sábios, e exposta a Plina entre os latinos. Pitágoras de Samos descobriu a aritmética e a Nicomaco relatou em escritos. Entre os latinos, foi traduzida primeiro a Puleio e depois Boécio. O mesmo Pitágoras fez o Matem-Tetrados, isto é, um livro sobre a doutrina do quadrível 1, e descobriu na letra Y uma analogia com a vida humana. Moisés disse que o inventor da música Fora Tubal, que foi da estirpe de Caim, os gregos disseram que Fora Pitágoras, outros, que Fora Mercúrio, o qual foi o primeiro que instituiu o tetracorde, ou ainda Lino, Zeto ou Anfiono. Dizem que a geometria foi descoberta primeiro entre os egípcios e que seu maior autor entre os gregos foi Euclides, cuja obra foi traduzida a Boécio. A goçadíssima em geometria foi também Eratóstenes, que mediu a órbita terrestre. Alguns dizem que foi Cão, filho de Noé, quem primeiro descobriu a astronomia. Os caldeus foram os primeiros a ensinar a astrologia, em relação à observação dos nascimentos. José estabelece Abrão como o primeiro a instituir a astrologia entre os egípcios. Ptolomeu, rei do Egito, retomou a astronomia e também formulou as regras pelas quais se descobriu o movimento dos astros. Alguns disseram que o gigante Neroth Fora um exímio astrólogo, e ao seu nome se atribui também a descoberta da astronomia. Dizem os gregos que esta arte foi concebida primeiramente Atlas, e propriamente isso conta-se que ele tenha sustentado o céu. Sócrates foi o inventor da ética, sobre a qual escreveu 24 livros baseados na justiça positiva. Em seguida, Platão, seu discípulo, compilou os muitos livros que compõem uma república, que são baseados em duas justiças, a saber, a natural e a positiva. Depois, Cícero organizou os livros da república já em língua latina. Também o filósofo Freion então escreveu um livro, Estratégia Matum, isto é, sobre a conduta militar. A mecânica tem diversos autores. Exíodo de Ascre foi o primeiro entre os gregos a se empenhar em descrever as coisas do campo. A seguir foi Demócrito. Também um grande homem cartaginense escreveu um tratado sobre a agricultura em 28 volumes. E dentre os romanos foi Catão quem primeiramente elaborou um de agricultura, que posteriormente foi aperfeiçoado Marco Terêncio. Também Virgílio compôs as geórgicas. Depois vieram Cornélio, Júlio Ático e Emiliano, ou Columela, insígnio orador que abarcou todas as partes desta disciplina. Também Vitrúvio escreveu o seu de arquitetura, e Paládio, o seu de agricultura. Conta-se que Minerva foi quem primeiro revelou aos gregos o uso do lanifício. Cresce que também foi ela a primeira a construir uma tela, tingir as lãs, cultivar oliveiras e criar máquinas. Foi com ela mesma que Dédalo teve seu aprendizado, e cresce que depois ele construiu igualmente sua oficina. Contudo, entre os egípcios foi Isis, filha de Inaco, quem descobriu a arte de tecer o linho e ensinou como, a partir desta arte, confeccionar vestimentas. Também foi ela que descobriu similarmente o uso da lã. Na Líbia, o uso da lã originou-se no templo de Amon. Nino, rei dos assírios, foi o primeiro a mover uma guerra. Cresce que Vulcano tenha sido o primeiro forjador de armas, mas a história divina diz que foi Tubal. Prometeu, introduzindo uma pedra em um círculo de ferro, inventou o uso do aro. Quem primeiro fez uso de embarcações foram os pelasgos. Na Grécia, Ceres foi a primeira a fazer uso do trigo nas proximidades de Eleusis. No Egito, foi Isis. Na Itália, Piluno introduziu o trigo, a farinha e os procedimentos de Moer e Pilar. Na Espanha, foi Tago o primeiro ao semear. Entre os egípcios, Osíris descobriu o cultivo das vinhas, e Líbero fez o mesmo entre os indianos. Dédalo foi o primeiro a fazer uma mesa e uma cadeira. Um tal Apício foi quem primeiro compôs um conjunto de utensílios de cozinha, no qual, fim, teve sua morte voluntária ao se acabar de comer seus próprios manjares. O precursor da medicina entre os gregos foi Apolo, e seu filho, Esculápio, que posteriormente morreria atingido um raio, a desenvolveu com mérito e empenho. Durante um longo tempo, quase 500 anos, o estudo da ciência que procura as curas das doenças foi interrompido e abandonado, até o tempo do rei Artaxerxes. Depois desse período, Hipócrates, engendrado pelo pai, Asclépio, na ilha de Gou, trouxe-a de volta à luz. Cresce que o início dos divertimentos tenha se dado com os Lídios, que, vindos da Ásia, estabeleceram-se na Etrúria sob o comando de Tirreno. E lá inauguraram, entre outros ritos de suas superstições, os espetáculos. Os romanos imitaram este costume, tendo convocado para isso estes artistas estrangeiros. E é causa dos Lídios que estes divertimentos foram nomeados de Ludi. Acredita-se que as letras hebraicas tiveram seu início com Moisés através da lei, e os alfabetos Caldeu e Sírio, com Abraão. O alfabeto dos egípcios foi Isis quem inventou. O dos gregos foi importado dos fenícios quando Cádimo, vindo da Fenícia, o trouxe para a Grécia. Carmenta, mãe de Evandro, cujo nome verdadeiro era Nicostrata, formulou um alfabeto latino. A primeira história divina foi escrita a Moisés. Entre os gêntios, o primeiro foi Darius Freijo, ao editar uma história de Troia, que contam ter sido escrita a ele em fulhas de palmas. Após Darius, na Grécia, Heródoto foi considerado o primeiro historiador, depois do qual resplandeceu Férecides, na mesma em que Esdras escreveu a lei. Cresce que o primeiro a criar fábulas tenha sido Alcimone Crotonese. O Egito é a mãe das artes, que de lá vieram para a Grécia e posteriormente para a Itália. E nele, no tempo de Osíris, marido de Ísis, foi estruturada a primeira gramática. Também nele a dialética foi criada Parmênides, que, fugindo das cidades e do convívio dos homens, fixou-se um período nada curto em uma gruta, que inclusive foi nomeada de Gruta de Parmênides, e assim concebeu a dialética. Contudo, foi Platão que, após a morte de Sócrates, seu mestre, amor à sabedoria, foi para o Egito, onde foi instruído nos estudos liberais. Voltou para Atenas e, tendo reunido seus discípulos na academia, que era a sua própria casa, deu continuidade aos estudos de filosofia. E também foi Platão quem primeiro instituiu para os gregos a lógica racional, que depois Aristóteles, seu discípulo, ampliou, aperfeiçoou e estruturou como uma arte. Marco Terêncio Varrão foi o primeiro a traduzir a dialética do grego para o latim. Mais tarde, Cicero elaborou sua obra Tópicos. Demóstenes, filho de um artesão, foi, como se crê, o inaugurador da retórica entre os gregos. Tiziaso foi entre os latinos. Coraques entre os siracusanos. Sobre a retórica escreveram em grego Aristóteles, Gorgias, e Hermágoras, e a traduziram para o latim Cícero, Quintiliano e Anticiano. Capítulo 3 Eles não precisavam buscar nos livros os princípios e regras para chegarem à conclusão do que estava em discussão. Na verdade, a partir das sete artes liberais eles tinham já preparadas em seu íntimo as soluções para cada caso. Disto certamente deriva o fato de naquele tempo existirem tantos sábios, que chegaram a escrever mais livros do que somos capazes ler. Nossos estudantes não querem ou não sabem como manter este nível de aprendizado, e esta razão encontramos hoje muitos estudantes e poucos sábios. Na verdade, a mim parece que o estudante não se deve providenciar uma cura menor quando ele despende seu trabalho em estudos inúteis do que quando permanece negligente em um propósito bom e útil. É ruim ser negligente com uma coisa boa, mas é pior despender muitos esforços em uma coisa vã. No entanto, uma vez que nem todos conseguem ter este discernimento para compreender o que lhes é de proveito, indicarei brevemente ao leitor os livros que me parecem mais úteis, e depois também acrescentarei algumas observações sobre o modo de aprender. Capítulo 4 Sobre os dois gêneros descritos Há dois gêneros descritos O primeiro é o daqueles escritos que são chamados propriamente de artes. O segundo é daqueles que são os apêndices das artes. As artes são aquelas que estão subordinadas à filosofia, isto é, aquelas que têm matéria uma parte clara e determinada da filosofia, como a gramática, a dialética, e outras similares. Os apêndices das artes são os que apenas indiretamente se dirigem à filosofia, isto é, os que abordam alguma matéria alheia à filosofia. Às vezes, certos escritos apontam para as artes, mas de modo deficiente e confuso. Em, se forem expostos com clareza, colaboram no caminho da filosofia. A esta categoria pertencem todas as obras dos poetas, como tragédias, comédias, sátiras, hipopéias, também a lírica e os versos jambicos. Algumas obras didáticas, fábulas e histórias, e também escritos daqueles que costumamos chamar de filósofos, os quais estão habituados a abordar um assunto breve através de longos circunlóquios e a obscurecer com um linguajar complicado que tem um sentido claro, ou ainda, ao juntar diversos elementos em uma só coisa. É como se eles fizessem uma pintura a partir de diversas cores e formas. Lembra-te da distinção que foi feita. Uma coisa são as artes, outra, os apêndices das artes. Entre os dois gêneros parece-me haver uma enorme distância, tal como foi dito, tanto quanto o salgueiro inclinado se rende à verde oliveira, tanto quanto o humilde nardo se cuva aos roseirais encarnados. Assim, qualquer um que deseje alcançar a ciência, se quiser deixar de lado a verdade das artes para se dispersar em outros estudos, terá um trabalho descomunal, para não dizer infinito, e com freiotos insignificantes. Em suma, as artes sem seus apêndices podem fazer perfeito o leitor. Já os apêndices sem as artes não levam ninguém à perfeição, especialmente quando eles não têm nada de desejável em si mesmo que atrai o leitor a não ser o que for extraído e adaptado das artes, e neles não se busca nada que, no fundo, não esteja nas artes. Isso, parece-me que o estudo das artes é o primeiro trabalho ao qual o leitor deva doar-se. Nelas estão os fundamentos de todas as coisas. Nelas se encontra a verdade pura e simples, principalmente nestas sete que acabei de listar, que são os instrumentos de toda a filosofia. Depois, se lhe sobrar tempo, também deverá ler outras obras, pois os assuntos sérios, quando misturados com outros divertidos, costumam deleitar mais, e o que é bem sintetizado torna preciosa a coisa boa. É isso que retemos com mais avidez uma sentença memorável quando lida no meio de uma fábula. Mas, na verdade, é nas sete artes liberais que está o fundamento de todo aprendizado. Devemos tê-las à mão mais do que todas as outras, de modo que sem elas a disciplina filosófica não está habituada a explicar e definir nada, e nem poderia. Certamente, elas estão conectadas entre si e necessitam reciprocamente das relações que uma tem com a outra, de modo que, se uma for deixada de lado, as restantes não são capazes de formar um filósofo. Donde me parece que erram aqueles que, não atendendo a tal conexão entre estas artes, escolhem algumas dentre elas e, sem se dedicar às outras, pensam que nelas podem chegar à perfeição. Capítulo 5 Deve-se atribuir a cada arte o que é particular de cada uma delas. Há ainda um outro erro, não muito menor que o anterior, que convém que se evite a todo custo. Com efeito, existem algumas pessoas que, embora não desprezem nada do que deve ser lido destas artes, não sabem atribuir a nenhuma arte o que lhe é próprio, e ao ler uma delas pensam estar estudando todas. Na gramática, eles argumentam sobre a razão dos silogismos. Na dialética perguntam-se sobre as inflexões dos casos, e, o que é maior motivo de checota, querem explicar no título o livro todo. E na terceira lição ainda não expuseram o incipite. Assim, eles não ensinam os outros, e sim ostentam sua própria ciência. Ossalá que tais coisas fossem evidentes para todos como são para mim. Atente para quão perverso é este hábito, pois na verdade quanto mais assimilares coisas superfluas, tanto menos poderás captar e reter as coisas úteis. Assim sendo, nós devemos discernir e distinguir, em qualquer arte, essencialmente duas coisas. Primeira, de que modo convém abordar esta arte? Segunda, de que modo convém aplicar os princípios desta arte em qualquer outra área? São, portanto, dois pontos distintos. Tratar de uma arte e operar de acordo com uma arte. Exemplo, Tratar de uma arte é como se trata da gramática, e operar de acordo com uma arte é como se opera gramaticamente. Distingue então estes dois modos. Tratar da gramática e operar gramaticamente. Trata da gramática aquele que trata das regras determinadas sobre o uso das palavras e dos princípios pertinentes a esta arte. Operam gramaticalmente todos que falam ou escrevem conforme as regras. Portanto, tratar da gramática diz respeito a apenas alguns escritos, como os de Prisciano, Donato, Sérvio, mas operar gramaticalmente diz respeito a todos. Conseguinte, quando tratamos de qualquer arte, principalmente no ensino de uma, no qual tudo deve ser resumido em esquemas para que se facilite a compreensão, deve bastar que ela seja explicada do modo mais breve e claro possível, para evitar que, nos estendendo excessivamente em explicações complementares, mais do que instruir perturbemos o leitor. Nem tudo que nós podemos dizer deve ser dito, para que não seja dito com menos proveito o que de fato devemos dizer. Em suma, deves buscar em cada arte aquilo que particularmente subsiste pertencente a ela. Depois que estudares as artes e, raciocinando e conferindo, conheceres o que seja próprio de cada uma delas, então finalmente será permitido a te relacionar os princípios de cada uma das artes entre si novamente e investigar, a partir desta última consideração, o que anteriormente não tinhas compreendido suficientemente. Não queiras multiplicar os atalhos antes de teres aprendido os caminhos. Discorrerás com segurança quando não tiveres medo de errar. Capítulo 6 Diz o que é necessário ao estudo Três coisas são necessárias aos estudantes. A capacidade natural, o exercício e a disciplina. Na capacidade natural considera-se quão facilmente o estudante apreende o que foi ouvido e quão solidamente retém o apreendido. No exercício considera-se como estudante e cultiva a capacidade natural pelo esforço e pela assiduidade. Na disciplina considera-se como estudante, vivendo de modo louvável, conforme a sua conduta a ciência adquirida. Daremos uma breve explicação sobre cada uma destas três coisas. A modo de introdução. Capítulo 7 Sobre este engenho natural Aqueles que se dedicam ao estudo devem sobressair-se igualmente no engenho e na memória, os quais estão tão estritamente vinculados em todo estudo e disciplina que, se faltar um, o outro não pode levar alguém à perfeição, assim como nenhuma riqueza pode ser útil se faltar um lugar para guardá-la. Ou, outro lado, também será inútil providenciar reservatórios a quem não tiver o que guardar neles. O engenho encontra a sabedoria, a memória a guarda. O engenho é uma certa potência naturalmente inerente ao espírito, possuindo um valor intrínseco. Ele é provido pela natureza, aprimorado pelo uso, suprimido pelo trabalho desmedido, e aguçado pelo exercício realizado na justa medida. Sobre isto alguém disse com Riquinte, Fim, quero que poupes a ti, há demasiado trabalho nestes papéis, corra pelos ares. Exercício engenho de dois modos, pela leitura e pela meditação. A leitura permite que nos formemos nas regras e nos princípios que obtemos através do que foi escrito. Há três modos de leitura, a do professor, a do aluno e a do que se inicia no estudo conta própria. Com efeito, se diz, eu leio o livro para ele, ou eu leio o livro prescrito ele, ou simplesmente eu leio o livro. Na leitura, deve-se considerar sobretudo a ordem e o modo de ler. Capítulo 8 Sobre a ordem da leitura pode-se discorrer sobre a ordem de quatro modos. Nas disciplinas, ao dizer, exemplo, que a gramática é anterior à dialética ou que a aritmética vem antes da música. Nos livros, quando digo que conspiração de Catilina precede guerra de jogurta, na narração, que se constitui uma sequência contínua, e na exposição, a ordem percebida nas disciplinas é fornecida pela própria natureza. Nos livros, ela nos é fornecida conforme ou a pessoa do autor ou a matéria abordada, na narração, ela se dá segundo a disposição, que é de dois tipos, natural, isto é, quando a coisa é reportada segundo a ordem em que realmente aconteceu, ou artificial, isto é, quando se conta primeiro o que aconteceu último e depois o que aconteceu primeiro. Na exposição, a ordem é considerada segundo a investigação. A exposição contém a tríade, letra, sentido e sentença. A letra corresponde à ordenação das palavras, que também chamamos de construção. O sentido é o significado simples e claro que a letra oferece à primeira vista. A sentença é a compreensão mais profunda, que não é alcançada senão pela explicação ou pela interpretação. Na exposição, portanto, a ordem consiste em se procurar primeiro a letra, depois o sentido, e, fim, a sentença. Feito isto, a exposição está completa. Capítulo 9 Sobre o modo de ler, o modo de ler fundamenta assim dividir o que se lê. Toda divisão começa das coisas finitas e progride até o infinito. Em, tudo que é finito é mais conhecido e mais compreensível pelo conhecimento. Outro lado, o aprendizado começa a partir das coisas que são mais conhecidas, e através do conhecimento delas é que se alcançará o conhecimento daquilo que estava oculto. Nós investigamos essencialmente pela razão, a qual pertence propriamente a capacidade de dividir, quando descendemos dos universais aos particulares, dividindo e investigando a natureza de cada coisa. Na verdade, todo universal é mais determinado do que seus particulares. Quando, portanto, queremos aprender alguma coisa, devemos começar pelos universais, que são mais conhecidos, determinados e abrangentes, e assim, descendendo paulatinamente e distinguindo cada coisa pela divisão, passar a investigar a natureza de cada coisa contida no universal. Capítulo 10 Sobre a meditação A meditação é uma reflexão persistente com o conselho, que investiga prudentemente a causa e origem, o modo de ser e a utilidade de cada coisa. A meditação tem seu início na leitura, sem, entretanto, ficar limitada a nenhuma das regras e princípios da leitura, pois ela se deleita justamente em divagar um espaço sem freio ou inteiras, onde ela fixa livremente o foco da verdade a ser contemplada, em buscar ora estas ou aquelas causas das coisas, e então penetrar nas profundezas de cada uma, sem deixar nada incerto ou obscuro. Logo, o princípio do aprendizado está na leitura, e sua consumação, na meditação, a qual torna agradável a vida de quem aprendeu a amá-la com máxima familiaridade e quis se ocupar dela constantemente, e também oferece na tribulação a mais elevada consolação. Pois é essencialmente ela que resguarda a alma do ruído das práticas deste mundo e faz experimentar de algum modo nesta vida a doçura da paz eterna. Assim, depois que o homem o tiver aprendido a buscar e conhecer, através das coisas que foram fitas, aquele que fez todas as coisas, então o espírito estará ao mesmo tempo instruído na ciência e inundado de alegria. E é isso que na meditação o espírito humano alcança o seu máximo deleite. Há três gêneros de meditação. Um consiste na ponderação dos atos morais, outro, na compreensão dos mandamentos, e o terceiro, na investigação das obras divinas. Os atos morais resumem seus vícios e as virtudes. O mandamento divino ou prescreve, ou promete, ou ameaça. É obra de Deus o que ele cria com o seu poder, governa com sua sabedoria e coopera com sua graça. E quanto mais o homem meditar diligentemente sobre as maravilhas de Deus, tanto mais perceberá quão dignas de admiração são todas elas. Capítulo 11 Sobre a memória Em relação à memória Julgo que no presente livro não deve ser ignorado acima de tudo o seguinte. Assim como o engenho investiga e compreende dividindo, assim a memória preserva o conhecimento recolhendo-o. Convém, pois, que recolhamos o que dividimos no processo de aprendizagem, confiando-o à memória. Este recolher significa elaborar uma compilação breve e resumida do que foi escrito ou discutido polichamente. Os antigos deram a isto o nome de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi exposto anteriormente. De fato, qualquer que seja o tema explorado, ele possui algum princípio no qual se apoia em toda a veracidade do assunto e a força de sua argumentação, e é dele que dependem todas as outras coisas abordadas ali. Buscar e refletir sobre este princípio é o que significa recolher. Há uma só nascente e muitos regatos, que então te dispersas pelas curvas do rio. Permanece na fonte e terás todo o rio. Na verdade, digo isto porque a memória do homem é freaca e se compras na brevidade, e, se ela se dissipa em muitas coisas, perde sua força em cada uma delas. Devemos, portanto, recolher em todo aprendizado o que fuere breve e certo para que fique bem guardado na caixinha da memória, de onde, posteriormente, quando exigirem as circunstâncias, poderá ser desenvolvido o que foi deixado de lado. Também é necessário repetir esta síntese e evocá-la do ventre e da memória para assaborearmos frequentemente, para que não seja esquecida depois de abandonada há um longo tempo. Isso rogo-te, ó leitor, que não te alegres demais se porventura lês muitas coisas, mas alegra-te, sim, se compreendes muitas coisas, e não só se as compreendes, mas se consegues retê-las na memória. De outro modo, pouco importa ler ou compreender muitas coisas. Esta razão, recordo-te o que disse acima, que aqueles que se dedicam ao estudo precisam tanto do engenho como da memória. Capítulo 12 Sobre a disciplina Quando o certo sábio for interrogado sobre o modo e a forma de aprender, ele respondeu, uma mente humilde, força de vontade, uma vida recolhida, uma busca silenciosa, a pobreza, uma terra estrangeira, tudo isto costuma ajudar no entendimento de muitas coisas obscuras encontradas na leitura. Penso que ele ouvir o que foi dito, as virtudes adornam a ciência, e esta razão deve-se acrescentar aos preceitos da leitura também os preceitos da vida, para que o leitor conheça a qual deva ser tanto o seu modo de vida quanto a natureza do seu estudo. É indigna de louvor à ciência que é manchada uma vida desonesta. É, isso, aquele que busca a ciência deve vigiar-se com afinco, para que não negligência é a disciplina. Capítulo 13 Sobre a humildade O princípio da disciplina é a humildade, cujos ensinamentos são inúmeros, estes três, em, dizem respeito principalmente ao estudante. Primeiro, que ele não tenha desprezível nenhuma ciência ou escritura. Segundo, que não se envergonhe de aprender de ninguém. Terceiro, que, tendo alcançado a ciência, não desprezes aos demais. Estes preceitos desiludem a muitos que querem parecer sábios antes do tempo. Certamente isso cai numa afetação de antivês, e logo começam tanto a simular que são o que não são quanto a envergonhar-se do que são, e ainda se distanciam para mais longe da sabedoria ou não estimarem serem sábios, mas em serem considerados como tais. Sabe-se de muitos que, agindo de maneira semelhante, mesmo ainda carecendo dos primeiros princípios, não se dignam interessar-se senão pelas questões mais elevadas, e pensam que, se apenas lerem os escritos ou escutarem as palavras dos grandes e dos sábios, eles próprios tornar-se-ão grandes. Nós os vimos, dizem eles, nós lemos seus escritos. Eles costumavam falar conosco frequentemente. Aquelas sumidades, aqueles famosos, eles nos conheceram. Mas oxalá que ninguém conheça a mim e que eu conheça tudo. Vós vos gloriais de ter visto Platão, mas não de havê-lo compreendido. Consequentemente, julgo que escutar a mim é algo indigno para vós, pois eu não sou Platão, e nem tive o mérito de ver Platão. Para vós basta beberdes da fonte mesmo da filosofia, mas oxalá que ainda tivesses sede. O rei, depois de ter bebido em taças de ouro, bebe agora em um pote de barro. Do que vos envergonhais? Escutastes Platão, que escuteis também Crisipo de Solis. Como diz o provérbio, o que te ignoras, talvez Ophelo saiba. Não existe ninguém a quem foi dado tudo saber, nem tampouco ninguém a quem não aconteceu de receber algo de especial da natureza. Portanto, o leitor prudente escuta e lê de boa vontade todas as coisas, não desprezando nenhuma escritura, nenhuma pessoa e nenhuma doutrina. Ele indiferentemente busca de todos o que vê faltar em si, e considera não quanto ele sabe, mas o quanto ele ignora. Daí que se repita aquele dito platônico, prefiro aprender humildemente os saberes dos outros a professar descaradamente os meus. Que então te envergonhas de aprender e não receias ser ignorante? Esta vergonha é maior do que aquela. Ou, doutro modo, que aspiras às alturas se estás no abismo. Avalie, antes, do que são capazes as tuas forças. Avança bem quem avança agradativamente. E há ainda alguns que, querendo dar um grande salto, acabam cair no precipício. Não queiras, pois, apressar-te demais. E deste modo chegarás mais rapidamente à sabedoria. O que não sabe as aprende de boa vontade de qualquer um, porque a humildade pode tornar comum a ti aquilo que a natureza deu de especial a cada coisa. Serás mais sábio do que todos se quiseres aprender de todos. Os que recebem de todos são mais ricos do que todos. Enfim não tenhas nenhuma ciência desprezível, pois toda ciência é boa. Ao menos não deixes de ler, se tiveres tempo, nenhuma escritura. Se nada a lucrares, nada perderás. Sobretudo quando se tem em conta que não existe nenhum escrito que, conforme estimo, não propõe algo de desejável se lido no lugar e no momento adequados. Ou nenhum escrito que não tenha também algo de especial, do qual o leitor diligente e perscrutador das palavras, não o encontrando em outro lugar, consegue apossar-se com tanta graça e quanto mais raro o achado. Entretanto, nada pode ser considerado bom se exclui o que é melhor. Se não podes ler todas as obras, lê as que são mais úteis. E, se poderes ler todas, não deves, todavia, despender em todas o mesmo esforço. Outro lado, algumas obras devem ser lidas para que não te sejam desconhecidas, outras, todavia, para que não te sejam inauditas, pois às vezes acreditamos que aquilo sobre o qual nada escutamos é maior do que realmente é, e também porque é mais facilmente estimado aquilo cujo freuto nos é conhecido. Agora podes ver o quanto esta humildade te é necessária, para que não desprezes nenhuma ciência e aprendas de todos de boa vontade. Da mesma maneira, ela também te é vantajosa para, quando começares a saber alguma coisa, não desprezares as outras pessoas. Em, ocorre alguns este vício de vaidade, porque ficam a contemplar com demasiados elos sua própria ciência. E, quando lhes parece que se tornaram alguém, sem sequer conhecerem os outros, julgam que estes não são e nem podem vir a ser como eles. Também isso brotam agora aos casos dos charlatões que, cloreando-se não sei de que, atacam a simplicidade de seus primeiros mestres e creem que a sabedoria nasceu e há de morrer com eles. Afirmam que o modo de se expressar nas sagradas escrituras é tão simples que não é preciso estudar com mestres para entendê-las, e sim que basta que cada um penetre os mistérios da verdade com seu próprio engenho. Empinam o nariz e torcem a boca para os estudantes da ciência divina, e não compreendem que insultam a Deus ao dizerem, com belas palavras, mas deturpadamente, que a sua linguagem é simplória, insípida. Logo, eu não aconselho imitá-los. O bom leitor deve então ser humilde e manso, totalmente alheio às preocupações vãs e aos encantos dos prazeres, diligente e assíduo, para que aprenda de todos de boa vontade, para que nunca presuma de sua ciência, para que fuja dos autores de doutrinas perversas como se fuja do veneno, para que aprenda a meditar durante muito tempo sobre uma coisa antes de julgá-la, para que não busque parecer sábio, mas sê-lo, para que honre os conhecimentos adquiridos dos sábios, e para que procure tê-los sempre diante dos olhos como um espelho de seu próprio rosto. E se acaso seu intelecto não compreender as coisas mais obscuras, não prorrompa imediatamente em vitupérios, para que não acredite que é bom unicamente o que ele pode entender si mesmo. Esta é a humildade própria da disciplina dos estudantes. Capítulo 14 Sobre o esforço da investigação O esforço da investigação pertence ao exercício, e nisto o leitor precisa mais de exortação do que propriamente ensino. Quem, portanto, quiser refletir diligentemente sobre o que os antigos suportaram amor à sabedoria, através dos testemunhos memoráveis de sua virtude que eles nos deixaram, verá que sua diligência, qualquer que seja, é inferior à deles. Alguns desprezavam as honras, outros rejeitaram as riquezas, outros se alegravam com as injúrias recebidas, outros não se importaram com os sofreimentos, outros, abandonando o convívio dos homens e adentrando os lugares mais retirados e secretos do deserto, dedicavam-se unicamente à filosofia, com o intuito de ficarem mais livres para sua contemplação quanto menos submetessem seu espírito aos prazeres que costumam impedir o caminho da virtude. Lê-se que o filósofo Parménides fez de uma caverna no Egito a sua morada há quinze anos, e de prometeu-nos e é recordado que, devido ao seu intento desmedido de meditar, foi exposto no Monte Calcazu aos ataques de um abutre. Isso porque eles sabiam que o verdadeiro bem está escondido na pura consciência, e não na estima dos homens, e que já não são homens aqueles que, fixarem-se nas coisas passageiras, desconhecem o seu próprio bem. Esta razão demonstravam, pela distância dos locais de suas residências, o quanto se diferenciavam dos outros homens pela sua mente e inteligência, para que não houvesse habitação comum entre aqueles cujos propósitos não se associassem. Alguém reprovava um filósofo dizendo, é possível que não vejas que os homens zombam de ti? Ao que ele respondeu, eles zombam de mim, e os asnos zombam deles. Se tu podes, penso o quanto valia para ele ser louvado estes homens, pelos quais nem sequer temia ser insultado. De outro se leque, depois de ter estudado todas as artes e alcançado o ápice das artes, ele se submeteu ao trabalho de oleiro, e os discípulos de um outro, querendo enaltecer seu mestre com louvores, gloriavam-se de não faltar a ele, entre outras coisas, nem a perícia de sapateiro. Assim sendo, eu gostaria que a diligência de nossos estudantes fosse tal que nunca a sabedoria envelhecesse neles. Somente a Bizarre, a Sunamita, foi capaz de aquecer o velho Davi, pois o amor à sabedoria também não abandona seu amante quando ele tem seu corpo enfreio e aquecido. Quase todas as virtudes do corpo se esmorecem na velhice, e, enquanto cresce unicamente a sabedoria, todo o resto decresce. Com efeito, a velhice daqueles que ordenaram sua adolescência com atos honestos faz-se mais dolta com a idade, mais experimentada com a prática, mais sábia com o passar do tempo, e colhe freutos docíssimos de seus antigos estudos. Em vista disso é que aquele sábio varão da Grécia, Temistocles, completado seus 107 anos e percebendo que estava para morrer, disse que sofreia-lhe a deixar esta vida justo quando começou a saber das coisas. Platão morreu aos 81 anos, escrevendo. Sócrates completou 99 anos na dor e no trabalho de ensinar e escrever. Nem menciono outros filósofos, como Pitágoras, Demócrito, Xenócratis, Zenão e Eleante, que já de idade avançada ainda estavam em pleno vigor em seus estudos da sabedoria. Apelo agora aos poetas, Homero, Exíldo, Simônides, Tercícoro, que, já sendo grandes, ainda entoavam, próximos da morte, não sei que canto dos cisnes mais doce que o comum. Sófocles, após ter chegado a uma velhice avançada e, devido à falta de cuidado com os assuntos familiares, ser acusado pelos filhos de demência, recitou diante do juiz a fábula de Édipo, a qual escrevera recentemente, e demonstrou uma tal sabedoria apesar das debilidades de sua idade que acabou converter a severidade do tribunal na aclamação do teatro. Tampouco deve surpreender o caso de Catão, o censor, o mais eloquente dos romanos, que, já velho, não se envergonhava nem desistia de aprender a língua griga. Do mesmo modo, Homero relata aqui, da boca de Nestor, já velho e quase decrépito, aflui um discurso mais doce que o meu. Atenta-te, Portanto, para o quanto amaram a sabedoria, aqueles que nem a idade decrépita pôde impedir que a buscassem. Esse tão grande amor à sabedoria e tal abundância de prudência nos velhos também são deduzidos convenientemente pela interpretação do nome ao qual me referi. Com efeito, Abizag significa meu pai superfluo, ou o rugido de meu pai, de onde se evidencia que o abundantíssimo trovão da palavra divina reside nos anciãos, acima da palavra humana. Visto que, aqui, a palavra superfluo significa plenitude, e não redundância. Além disso, Tsunamita, em nossa língua, quer dizer escarlate, que pode muito bem significar o fervor da sabedoria. Capítulo 15 Sobre os quatro preceitos restantes Os quatro preceitos que se seguem estão dispostos alternadamente, de modo que um se refere à disciplina e o outro ao exercício. Capítulo 16 Sobre a quietude A quietude da vida, seja interior, para que a mente não se disperse em desejos ilícitos, seja exterior, para que se disponha do ócio e da conveniência em função dos estudos honestos e úteis, pertence igualmente à disciplina. Capítulo 17 Sobre o exame minucioso Exame minucioso Isto é, a meditação, refere-se ao exercício. Parece, em, que exame minucioso já está subentendido no esforço da investigação, e, se isso é verdade, é desnecessário que se repita a sua explanação, visto que já foi feita anteriormente. Entretanto, deve-se reconhecer que há uma diferença entre estes dois. O esforço da investigação significa a assiduidade no estudo da obra. Já o exame minucioso significa a diligência da meditação. O trabalho e o amor permitem concluir o estudo. O cuidado e a vigília dão à luz o conselho. No trabalho realizas, no amor aperfeiçoas, no cuidado provês, na vigília proteges. Esses são os quatro lacaios que carregam a liteira da filologia, pois exercitam a mente que é governada pela sabedoria. A cátedra da filologia é certamente a sede da sabedoria, da qual se diz que é carregada estes alicerces, porque é exercitando-se neles que ela cresce. E isso se diz, com agradável beleza, que quem leva a liteira pela parte da frente, devido à sua força, são os rapazes, a saber, o pilos e o copos, isto é, o amor e o trabalho, isso atuam no lado de fora, e na parte de trás, as moças, a saber, a pilemia e a grenia, que representam o cuidado e a vigília, conceberem internamente, em segredo, o conselho. Há alguns que pensam que o corpo humano é significado pela catedra da filologia, que é presidida pela alma racional, que sua vez é amparada a quatro ministros, isto é, composta de quatro elementos, dos quais os dois superiores, a saber, o fogo e o ar, são pelo nome e pela ação masculinos, e os dois inferiores, a saber, a terra e a água, femininos. Capítulo 18 Sobre a parcimônia Também se quer persuadir os estudantes da prática da pobreza, isto é, que eles não busquem as coisas supérfluas, o que diz respeito especialmente à disciplina. Um ventre gordo, como se disse, não produz um sentido refinado. Mas o que poderão responder sobre isto os estudantes de nosso tempo, que não só desprezam viver a sobriedade em seus estudos, mas também se empenham em parecer mais ricos do que são. Eles já não se orgulham do que aprenderam, mas do que gastaram. Talvez porque queiram imitar seus mestres, sobre os quais não encontro nada minimamente digno de se dizer. Capítulo 19 Sobre exílio Expõe-se a habitação em terra estrangeira, que também proporciona ao homem ocasião de exercitar-se. Para os que praticam a filosofia, o mundo todo é um exílio, pois, como alguém disse, ignora o qual doçura ao solo da pátria atrai a todos, e não permite que se esqueçam dele. Um grande princípio da virtude é que o espírito exercitado aprenda a substituir progressivamente estas coisas visíveis e passageiras, para que depois possa também abandoná-las completo. É freágil aquele para quem somente a pátria é doce, hein? Já é forte aquele para quem a pátria é qualquer lugar, e certamente é perfeito aquele para quem o mundo todo é um exílio. O primeiro fixou seu amor em um lugar do mundo, o segundo o espalhou, e o terceiro o extinguiu. Eu mesmo vivi exilado desde menino, e sei em que sofreimento se encontra a alma quando tem que abandonar seu lar, mesmo que seja um estreito terreno de uma pobre cabana, mas também com que liberdade depois se despreza as habitações de mármore e forradas com teto. Livro 4º Capítulo 1 do Estudo das Sagradas Escrituras Nem todas as escrituras que falam sobre Deus ou sobre os bens invisíveis devem ser chamadas de divinas, e nem somente a elas se deve dar este nome. Nos livros dos pagãos encontramos muitos textos sobre a eternidade de Deus e sobre a mortalidade das almas, sobre as recompensas e os castigos sem peter-nos das boas e más ações, escritos com argumentação suficientemente sólida. No entanto, ninguém pode duvidar de que sejam indignos do nome de sagrados. Depois, ao recorrer à série de livros do Velho e do Novo Testamento, percebemos que quase todo o seu conteúdo se refere à condição da vida presente e às coisas que se sucedem no tempo, e raramente encontramos alguma coisa manifesta sobre a doçura dos bens eternos e as alegrias da vida celeste. Entretanto, a estas escrituras a fé católica costuma dar o nome de sagradas. Os escritos dos filósofos, como uma parede de barro caiada, adornam-se exteriormente com o esplendor da eloquência, e, se às vezes nos fornecem alguma verdade, ela vem misturada em falsidades, como se encobrissem com alguma cor a lama do erro. Pelo contrário, a eloquência divina é muito apropriadamente comparada ao favo, que aparenta ser árido causa da simplicidade do discurso, mas dentro está pleno de doçura. Donde se constata o motivo de estas escrituras terem recebido com razão o nome de sagradas, somente elas se encontram livres do contágio da mentira, posto que dão prova de não conter nada contrário à verdade. As sagradas escrituras são aquelas que, produzidas pelos cultivadores da fé católica, a autoridade da Igreja Universal recebeu, contando-as no número de seus livros divinos para a fortificação de sua própria fé, e conservou para serem lidas. Existem também outros numerosos opúsculos escritos homens religiosos e sábios em outras épocas, os quais, ainda que não sejam reconhecidos pela autoridade da Igreja Universal, são contados entre a eloquência divina, já que não divergem da fé católica e ensinam também algumas coisas úteis. Talvez mostremos melhor o que são as sagradas escrituras enumerando-as em vez de definindo-as. Capítulo 2 Sobre a Ordem e o Número dos Livros Toda a divina escritura está contida em dois testamentos, a saber, no Velho e no Novo. Ambos os testamentos estão divididos em três partes. O Velho Testamento contém a Lei, os profetas e os agiógrafos. O Novo contém o Evangelho, os apóstolos e os padres. A primeira parte do Velho Testamento, isto é, a lei, a qual os hebreus dão o nome de Torá, abrange o Pentatelco, isto é, os cinco livros de Moisés. Nesta ordem, o primeiro é o Beresite, o Gênesis, o segundo é o Elismote, o Êxodo, o terceiro é o Vayekra, o Levítico, o quarto é o Vayadaber, o Números, e o quinto é o Adabarim, o Deuteronômio. A segunda parte é a dos Profetas, e ela contém oito volumes. O primeiro é o de Josué e Ben-Num, isto é, filho de Num, que pode ser nomeado de Josué, Jesus ou Jesus-Nave. O segundo, Soptim, é o Livro dos Juízes. O terceiro é o de Samuel, que corresponde ao primeiro e ao segundo Livro dos Reis. O quarto, Malachim, é composto pelo terceiro e quarto Livro dos Reis. O quinto é Isaías, o sexto, Jeremias. O sétimo, Ezequiel, o oitavo, chamado Tareasra, é o Livro dos Doze Profetas. Depois vem a terceira parte, que contém nove livros. O primeiro é Jó, o segundo, Davi. O terceiro é Maslote, que em grego é a Parábolas e em latim é Provérbios, escrito Salomão. O quarto, Coelete, é o Eclesiastes. O quinto é o Siracirim, isto é, o Cântico dos Cânticos. O sexto, Daniel. O sétimo, Dabreamin, é o Paralipomenon. O oitavo é Esdras, o nono, Ester. Sendo assim, os livros do Velho Testamento são ao todo 22. Além destes, também há alguns outros, como o Livro da Sabedoria, de Salomão. O Livro de Jesus, filho de Sirac. O Livro de Judite, de Tobias e dos Macabeus. Que certamente são lidos, mas não estão inscritos no cânone. A primeira parte do Novo Testamento possui quatro volumes. Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda possui igualmente quatro volumes. 14 epístolas de Paulo reunidas em um só volume. As epístolas canônicas, o Apocalipse e os Atos dos Apóstolos. Na terceira parte ocupa um primeiro lugar as decretalia, que chamamos de cânones ou de regras. A seguir vem os escritos dos santos padres e doutores da igreja. Jerônimo, Agostinho, Gregório, Ambrósio, Isidoro, Orígenes, Bedo e muitos outros autores ortodoxos. Estes escritos são tão infinitos que não podem ser enumerados. Desta profusão de escritos fica claro o tamanho do fervor que eles tiveram pela fé cristã, cuja consolidação deixaram à posteridade tantas e tão memoráveis obras. Donde também fica evidente a nossa indolência, já que não somos capazes nem de ler aquilo que eles foram capazes de ditar. Além disso, é nesta parte que se manifesta mais claramente a harmonia dos dois testamentos. Pois, assim como depois da lei vem os profetas, e depois dos profetas, os agiógrafos, assim também, sucessivamente, depois dos evangelhos vem os apóstolos, e depois dos apóstolos, os doutores. E isso foi feito de um modo tão maravilhoso pela inteligência da providência divina que, mesmo a verdade sendo encontrada plena e perfeita em cada uma dessas partes, nenhuma delas pode ser considerada superflua. Fizemos este breve resumo sobre a ordem e o número dos livros divinos para que o leitor conheça o material que lhe é prescrito para o estudo. Capítulo 3 Sobre os autores dos livros divinos Moisés escreveu os cinco livros da lei. Quanto ao livro de Josué, acredita-se que o próprio Josué, cujo nome intitula o livro, tenha sido seu autor. É dito que o livro dos juízes foi editado Samuel. A primeira parte do livro de Samuel foi escrita pelo próprio Samuel, mas o que se segue, até o fim, foi escrito Davi. Jeremias foi o primeiro a reunir o Malachim em um único volume, pois antes se encontrava disperso nas histórias de cada um dos reis. Isaías, Jeremias e Ezequiel, cada um fez o seu livro, cujo título foi o próprio nome de cada um. Também o livro dos doze profetas é anunciado pelos nomes de seus autores, que são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naom, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são chamados menores porque seus textos são breves, é, isso mesmo, são compreendidos em um só volume. Quanto a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, estes quatro são chamados maiores, cada um disposto, separadamente, em seu volume. Alguns acreditam que o livro de Jó foi escrito Moisés, outros acreditam que foi um dos profetas, e ainda há alguns que acreditam que foi o próprio Jó. Foi Davi quem elaborou o livro dos Salmos, ainda que, sem dúvida, tenha sido Estras quem os colocou na ordem atual e lhes deu os títulos. Salomão compôs as parábolas, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Daniel foi o autor do seu livro. O livro de Estras foi intitulado com o nome de seu autor, mas nele estão contidos os textos de Esdas juntamente com os de Némias. Crê-se que Estras também tem escrito o livro de Esther. O livro da sabedoria não se encontra em parte alguma entre os hebreus. Inclusive o próprio título remete mais ao estilo grego. Alguns afirmam que pertence ao judeu Filon. O livro dos Eclesiásticos, sem dúvida alguma, foi composto Jesus, filho de Sirac de Jerusalém, descendente do grande sacerdote Jesus, de quem Zacarias faz menção. Este livro é encontrado entre os hebreus, mas é colocado entre os apócrifos. Dos livros de Judite, de Tobias e dos dois dos Macabeus, dos quais o segundo é considerado ser mais grego. Como atesta Jerônimo, nada se sabe sobre quem os escreveu. Capítulo 4 O que é uma biblioteca? A biblioteca recebe seu nome do grego, e se chama assim porque é o lugar onde os livros são guardados. Pois Biblio é traduzido dos livros e teca depósito. Depois de a lei ter sido queimada pelos caldeus, enquanto os judeus regressavam a Jerusalém, o escriba Estras, inspirado pelo Espírito Divino, restaurou a biblioteca do Velho Testamento. Corrigiu todos os volumes da lei e dos profetas que foram corrompidos pelos gentios e organizou o Velho Testamento inteiro em 22 livros. De modo que fossem tantos os livros da lei quantas eram as letras do alfabeto. Todavia, há no alfabeto hebreu cinco letras duplas. Cap, Mem, Num, Pis e Sade. Pois elas são escritas de um modo no início e no meio das palavras e de outro modo no fim. E este motivo muitos julgam haver cinco livros duplos. Samuel, Malachim, Dabreamin, Esdras e Jeremias com Cenote. Isto é, as suas lamentações. Capítulo 5 Sobre os tradutores A primeira tradução do Velho Testamento é dos 70 tradutores. Ptolomeu, chamado de Filadelfo, rei do Egito e versadíssimo em todo tipo de literatura, que superar, em sua estima pelas bibliotecas, Pisistrato, Tirano de Atenas, que foi o primeiro a instituir um entre os gregos, Seleuco, Unicator, Alexandre e outros que desde antes já se dedicavam ao trabalho da sabedoria. Reuniu em sua biblioteca não só os escritos dos gentios, mas também as obras da literatura sagrada. De modo que, durante seu reinado, contavam-se 70 mil livros em Alexandria. Para isso, ele pediu ao sumo sacerdote alianzar as escrituras do Velho Testamento e fez com que elas fossem traduzidas da língua hebraica para a griga. Os tradutores, separados cada um em uma cela, traduziram todos os livros. E de tal modo foram inspirados pelo Espírito Santo que não foi encontrado em cada um de seus escritos nada que não estivesse também nos outros. Até mesmo a ordem das palavras era a mesma. Isso, é uma só tradução de todos eles. Jerônimo, no entanto, disse que não se deve dar crédito a esse relato. A segunda, terceira e quarta traduções foram feitas a Aquila, Simaco e Teodócio, dos quais o primeiro, Aquila, era judeu, enquanto Simaco e Teodócio eram ebionitas hereges. Entretanto, o costume se deu de tal modo que as comunidades gregas recebiam e liam os exemplares destes autores somente depois de já terem feito isso com a versão dos 70. A quinta foi uma tradução popular, cujo autor é desconhecido. E isso mesmo passou a ser chamada de Aquinta. A sexta e a sétima são de orígenes, cujos textos foram difundidos Eusébio e Pânfilo. A oitava é a de Jerônimo, a qual é, com razão, preferida entre as outras. Tanto será mais fiel ao texto original, quanto expor mais claramente o sentido das freiases. Capítulo 6 Sobre os autores do Novo Testamento Muitos escreveram evangelhos, mas alguns, carentes do Espírito Santo, se propuseram mais a compor uma fábula do que descrever a verdade da história. Isso os santos padres, instruídos pelo Espírito Santo, reconheceram a autoridade de somente quatro evangelhos. Reprovando os demais, são eles os de Mateus, Marcos, Lucas e João. A semelhança dos quatro rios do paraíso, dos quatro pés da arca e dos quatro animais de Ezequiel. Mateus, o primeiro a escrever o seu evangelho, o fez em hebraico. Marcos, o segundo, escreveu em grego. Lucas, o terceiro, entre todos os evangelistas o mais erudito na língua grega, certamente ter sido médico na Grécia, escreveu seu evangelho destinado ao bispo Teófilo, a quem teve também destinatário quando escreveu os atos dos apóstolos. O quarto e último a escrever seu evangelho foi João. Paulo escreveu quatorze epístolas, dez destinadas a comunidades, quatro a pessoas. Em, muitos dizem que a última, destinada aos hebreus, não foi Paulo, mas outro quem a escreveu. Alguns supõem ter sido Barnabé, outros, Clemente. As epístolas canônicas são sete. Uma é de Tiago, duas de Pedro, três de João e uma de Judas. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Pátimos. Capítulo 7 Sobre o fato de os demais livros serem apócrifos e sobre o que seja apócrifo Estes são os autores dos livros sagrados, que, falando pelo Espírito Santo, prescreveram para nossa instrução os preceitos e a regra de viver. Além destes, há outros volumes que são chamados apócrifos. São ditos apócrifos, isto é, secretos, causa do seu caráter duvidoso. De fato, a origem destes escritos é desconhecida, até mesmo para os padres, dos quais recebemos, uma sucessão totalmente certa e conhecida, a autoridade das verdadeiras escrituras. Ainda que alguma verdade possa ser encontrada nestes apócrifos, há, contudo, muitas falsidades misturadas e nenhuma autoridade canônica neles. Com razão não se deve crer que aqueles que são tidos seus autores de fato os tenham escrito. Realmente, muitas obras são publicadas pelos hereges sob o nome de profetas ou, mais recentemente, de apóstolos. Todas elas, sob o nome de apócrifos, são destituídas, através de uma rigorosa avaliação, de autoridade canônica. Capítulo 8 O cântico dos cânticos, que é como um epitalâmio, isto é, uma canto inopcial entre Cristo e a igreja. Nos provérbios, Salomão ensina um menino e, através de sentenças, o instrui sobre seus ofícios. E isso discurso é repetido muitas vezes, como se fosse dito a seu filho. No Eclesiastes, em, instrui um homem de idade madura para que ele não pense que exista algo que seja perpétuo nas coisas do mundo, e sim que tudo vemos é caduco e passageiro. Último, no cântico dos cânticos, tendo desprezado as coisas deste mundo, o homem já perfeitamente formado e preparado é unido aos braços do esposo. Não é nada distante desta sequência de aprendizados à ordem com que os filósofos conduzem a educação de seus aprendizes, aos quais primeiro ensinam a ética, depois explicam a física, e, fim, os aprendizes que eles perceberam que progrediram esperado nestes estudos são conduzidos até a teologia. Daniel, entre os hebreus, não é catalogado entre os profetas, mas entre os agiógrafos. A igreja católica não usa a versão dos 70 tradutores para a leitura deste livro, pois esta tradução se distancia muito do verdadeiro sentido. A maior parte de Daniel e do profeta Esdans e uma parte de Jeremias foram escritas em caldeu, mas em letras hebraicas. O livro de Jó também tem muitas semelhanças com a língua árabe. No texto hebraico, o livro de Daniel não contém nem a história de Susana, nem o cântico dos três jovens, nem as fábulas de Bel e do dragão. Em grego se chama para Lipomenon o que nós poderíamos traduzir o que foi omitido ou deixado de lado, pois neste livro são explicadas breve e sumariamente aquelas coisas que foram omitidas ou não plenamente relatadas nos livros da lei e dos reis. Este livro é chamado de breamim hebraico, que quer dizer palavras dos dias, mas que, para deixar mais claro seu significado, podemos chamar de crônica de toda a história divina. O livro de Esdras é um só, no qual estão contidos sob um único volume os textos do próprio Esdras e de Neemias. O segundo, terceiro e quarto livro de Esdras são apócrifos. O livro intitulado Sabedoria de Salomão é chamado esta razão simplesmente de sabedoria, pois nele está evidentemente manifestado o advento de Cristo, que é a sabedoria do Pai, e sua paixão. O livro de Jesus, filho de Sirac, recebe o nome de Eclesiásticos, porque foi redigido com grande cuidado e juízo acerca da disciplina da conduta religiosa de toda a igreja. Sobre estes dois livros disse Jerônimo, circulam tal Panaeretus, livro de Jesus filho de Sirac, e um outro apócrifo que se intitula Sabedoria de Salomão, dos quais encontrei o primeiro em hebraico, não com o título de Eclesiásticos, como é entre os latinos, mas com o de parábolas. Anexados a este estavam o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, de modo que mantém a semelhança com o original de Salomão não somente no número de livros, mas também no gênero dos assuntos. O segundo não é encontrado em parte alguma entre os hebreus, até mesmo porque seu estilo evoca uma eloquência de tipo grego. Alguns dos escritores antigos afirmam que este livro é de autora do Judeo Filon. Portanto, assim como a igreja lê os livros de Judite, Tobias e Macabeus 100, no entanto, aceitá-los entre as escrituras canônicas, assim também ela permite que se leia estes dois volumes para edificação do povo, mas não para que a autoridade dos dogmas eclesiásticos seja a eles confirmada. Então, do mesmo modo que são 22 as letras pelas quais em hebraico escrevemos tudo o que falamos, e, portanto, toda palavra humana é compreendida a partir destes alicerces que são as letras. Assim também são contados 22 volumes pelos quais, do mesmo modo que se inicia com as letras as preparações básicas na doutrina de Deus, o homem justo é instruído desde a tenra infância do lectente. Há alguns que consideram a história de Ruth e as lamentações de Jeremias como livros independentes entre os agiógrafos e, somando-os aos 22 anteriores, contam um total de 24 livros da antiga lei, segundo a figura e o número dos 24 anciãos que adoram o Cordeiro no Apocalipse. Capítulo 9 Sobre o Novo Testamento Assim como toda escritura do Velho Testamento pode ser chamada, em sentido amplo, de lei, ainda que o nome lei seja dado mais propriamente aos cinco livros de Moisés, também todo o Novo Testamento pode ser chamado, de um modo geral, de Evangelho, mas são especialmente aqueles quatro volumes, a saber, de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos quais são claramente expostos os feitos e palavras do Salvador, que mereceram ser chamados de Evangelho. Evangelho significa boa notícia, porque promete os bens eternos e não a felicidade terrena, como faz o Velho Testamento interpretado no sentido literal. Capítulo 10 Sobre os Cânones dos Evangelhos O primeiro a inventar os Cânones dos Evangelhos foi Amônio de Alexandria, Seguido posteriormente Eusébio de Cesareia, que compôs uma versão mais completa. Estes Cânones foram feitos para que através deles pudéssemos encontrar e saber quais evangelistas disseram coisas semelhantes ou originais em relação aos outros evangelhos. Eles são ao todo dez, dos quais o primeiro contém as passagens nas quais os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, disseram a mesma coisa. No segundo estão contidas as passagens em comum de Mateus, Marcos e Lucas. No terceiro, as de Mateus, Lucas e João. No quarto, as de Mateus, Marcos e João. No quinto, as de Marcos e Lucas. No sexto, as de Mateus e Marcos. No sétimo, as de Mateus e João. No oitavo, as de Lucas e Marcos. No nono, as de Lucas e João. No décimo se encontram as passagens únicas de cada um dos evangelhos. Estes Cânones são apresentados da seguinte maneira. Para cada um dos evangelistas um determinado número é afixado à margem de certas passagens. E abaixo destes números se encontra uma área destacada em vermelho, que indica em qual dos Cânones foi colocado este número sob o qual se encontra esta área. Exemplo. Se esta área é a primeira, a passagem está no primeiro Cânone. Se a segunda, está no segundo. Se a terceira, está no terceiro. E assim consecutivamente até décimo. Sendo assim, ao abrir qualquer evangelho, se quiseres saber quais dos outros evangelistas disseram coisas semelhantes, apanharás o número localizado à margem da passagem e procurarás o mesmo número no Cânone indicado, onde encontrarás o que foi dito quem. E assim, então, procuradas no corpo do texto as passagens indicadas pelos números, encontrarás o que foi dito de semelhante em cada Evangelho. Capítulo 11 O segundo símbolo, que Deus Filho é consubstancial a Deus Pai. O segundo sínodo, tendo reunido em Constantinopla 150 padres sob o governo de Teodósio, o Grande, condenando a afirmação dos Macedônios de que o Espírito Santo não é Deus, demonstrou que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho, dando ao símbolo a forma que toda confissão, seja dos gregos ou dos latinos, professa nas igrejas. O terceiro sínodo, o primeiro de Éfeso, foi feito com duzentos bispos sob o governo de Teodósio Augusto, o jovem. Ele condenou, com razão, como Anátema Nestório, que declarou haver em Cristo duas pessoas, e mostrou que são duas naturezas, mas uma só pessoa em Jesus Cristo Senhor. O quarto sínodo foi composto 630 sacerdotes sob o governo do príncipe marciano. Nele, sentença unânime dos padres, foram condenados o abade Constantinopolitano Euticas, que declarou ser uma única natureza da carnia do verbo de Deus, seu defensor de Óscoro, certo bispo Alexandrino, e novamente Nestório, junto com os demais heréticos. Neste sínodo, foi proclamado que o Cristo Deus nasceu da Virgem Maria, de tal modo que confessemos haver nele a substância tanto da natureza divina como a da natureza humana. Estes são os quatro sínodos principais, que anunciam de modo mais pleno a doutrina da fé. E mesmo que haja outros concílios que os santos padres, cheios do Espírito, retificaram, toda sua vigorosa estabilidade é sustentada a partir da autoridade destes quatro, nos quais já está contido o princípio das declarações seguintes. O termo grego sinodum se traduz companhia ou reunião. Quanto ao termo concilium, ele é extraído do direito romano, pois nem que se discutiam as causas jurídicas. Tudo se reuniam em um lugar e tratavam de chegar a um acordo comum. A partir deste acordo comum, o concilium, surge o concilium, que remete aos cílios dos olhos. Concilium pode vir também de concilium, ao ser trocado de pelo ele. Coetus é convento ou congregação e vem do verbo coelndo, isto é, reunindo-se em um propósito. E daí vem o termo conventus, que pode designar um convento, uma reunião ou um concílio, uma associação de muitas pessoas com o mesmo propósito. Epistula, em grego, traduz-se missa em latim. As epístolas canônicas, isto é, as que servem de regra, são também chamadas católicas, isto é, universais, pois não foram escritas a um único povo ou a uma cidade específica, mas a todos os gêntios genericamente. Os atos dos apóstolos apresentam os primórdios da fé cristã entre os gêntios e a história da igreja que nascia, e narram os feitos dos apóstolos, e isso são chamados de atos dos apóstolos. Apocalipsis, do grego, traduz-se em revelação em latim, de acordo com o que o próprio João escreveu. Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus concedeu manifestar a seu servo João. Capítulo 13 Os fundadores das bibliotecas entre nós. Pânfilo Mártir, cuja vida foi transcrita a Eusébio de Cesareia, esforçou-se para igualar-se a Pisistrato em seu zelo uma biblioteca sacra. E, de fato, chegou a ter 30 mil volumes em sua própria biblioteca. Também Jerônimo e Genádio, procurando escritores eclesiásticos pelo mundo todo, dispuseram-nos em ordem e reuniram todas suas obras em um catálogo de um único volume. Capítulo 14 Quais escrituras são autênticas entre os nossos autores gregos? Origenes superou em seu trabalho sobre as escrituras tanto os gregos quanto os latinos, devido ao número de suas obras. Afinal, Jerônimo confessa ter lido dele seis mil livros. Entretanto, Agostinho, devido a seu engenho e conhecimento de si mesmo, acabou vencendo os esforços de todos estes. Com efeito, ele escreveu tantas obras que certamente ninguém, mesmo que trabalhe dia e noite, é capaz, não digo nem de copiar seus livros, mas de lê-los. Houve também outros homens católicos que escreveram obras numerosas e insignes. Atanásio, Bispo de Alexandria, Hilário, Bispo de Poitiers, Basílio, Bispo de Capadócia, Gregório, o Teólogo, Gregório de Nesianzo, Bispo, Ambrósio, Bispo de Milão, Teófilo, Bispo de Alexandria, João, Bispo de Constantinopla, Cirilo de Alexandria, o Papa Leão, Próculo, Isidoro de Sevilha, Beda, Cipriano, Martiri e Bispo de Cartago. Jerônimo, Presbítero, Próspero, Orígenes, cujos escritos não foram nem totalmente rejeitados nem plenamente aceitos pela igreja, Orózio, Cedúlio, Prudêncio, Juvencio, Arator. Também Rufino publicou muitos livros e traduziu alguns escritos, mas, visto que o bem-aventurado Jerônimo censura em alguns pontos sobre o livre-arbítrio, devemos nos ater ao que disse Jerônimo. Também Gelásio redigiu cinco livros contra Nestório e Eutiques, um tratado seguindo o modelo de Ambrósio, dois livros contra Ário, considerações primeiras sobre os sacramentos, sermões e cartas sobre a fé. Dionísio Areopagita, ordenado Bispo dos Coríntios, deixou-nos muitos volumes, freuto de seu grande engenho. Também as crônicas de Eusébio de Cesareia e seus livros de história eclesiástica. Ainda que o primeiro livro seja um pouco débil e que posteriormente ele tenha escrito um livro em louvor e defesa do sismático Orígenes, não foram inteiramente refutados pela igreja católica, em vista dos singulares conhecimentos que eles contêm e que convêm à nossa instrução. Há também Cassiodoro, que escreveu uma obra de grande utilidade para explicar os salmos. E há ainda outros, cujos nomes não mencionarei aqui. Capítulo 15 E quais são os apócrifos itinerário, sob o nome de Pedro Apóstolo, atribuído a São Clemente, em oito livros. Apócrifo, a Atos. Sob o nome de André Apóstolo, apócrifos, a Atos. Sob o nome de Tomé, apócrifos, evangelhos. Sob o nome de Tadeu, apócrifos, evangelhos. Sob o nome de Barnabé Apóstolo, apócrifos, evangelhos. Sob o nome de Tomé Apóstolo, apócrifos, evangelhos. Sob o nome de André Apóstolo, apócrifos, evangelhos. Falsificados Luciano, apócrifos. Evangelhos, falsificados Istio, apócrifos. Livros sobre a infância do Salvador, apócrifo. Livros sobre a natividade do Salvador, apócrifo. Livros sobre a natividade do Salvador e de Santa Maria ou sobre a parteira do Salvador, apócrifo. Livro chamado Livro do Pastor, apócrifo. Todos os livros feitos Lúcio, discípulo do Diabo, apócrifos. Livro chamado Fundamento, apócrifo. Livro chamado Tesouros, apócrifo. Livro sobre as filhas de Adão ou Gênesis, apócrifo. Sem versos sobre o Cristo, composto segundo a poesia virgiliana, apócrifo. Livro chamado Atos de Tecle e Paulo, apócrifo. Livro chamado Livro do Sobrinho, apócrifo. Livro dos Provérbios, escrito heréticos, e assinado sob o nome de São Cisto. Apócrifo, revelação atribuída a Paulo, apócrifa. Revelação atribuída a Tomé Apóstolo, apócrifa. Revelação atribuída a Estevão, apócrifa. Livro chamado Trânsito de Santa Maria, apócrifo. Livro chamado Penitência de Adão, apócrifo. Livro sobre o nome de Dionísio, o gigante. O qual, contam os hereges, lutou com um dragão após o dilúvio, apócrifo. Livro chamado Testamento de Jó, apócrifo. Livro chamado Penitência de Orígenes, apócrifo. Livro chamado Penitência de Cipriano, apócrifo. Livro chamado Yami e Mambre, apócrifo. Livro chamado Destino dos Apóstolos, apócrifo. Livro de Luzan, apócrifo. Livro dos Quênones dos Apóstolos, apócrifo. Livro Fisiólogo, escrito hereges, e assinado sob o nome do bem-aventurado Ambrósio, apócrifo. A história de Eusébio Pânfilo, apócrifa. Opúsculos de Tertuliano ou Afreicano, apócrifos. Opúsculos de Postumiano e Galo, apócrifos. Opúsculos de Montano, Priscila e Maximília, apócrifos. Todos os opúsculos de Fausto, o Maniqueu, apócrifos. Opúsculos de outro Clemente de Alexandria, apócrifos. Opúsculos de Cassiano, Presbítero das Galhas, apócrifos. Opúsculos de Vitorino de Poetiers, apócrifos. Opúsculos de Fausto, de Regina das Galhas, apócrifos. Opúsculos de Freimento, apócrifos. Epístola de Jesus ao Bigar, apócrifa. A paixão de Siriaque e Julita, apócrifa. A paixão de Jorge, apócrifa. Os escritos chamados à contradição de Salomão, apócrifos. Todos os filactérios, que não foram escritos anjos, como se pretende. Mas, o que é mais provável, um demônio, apócrifos. Todas estas obras e outras semelhantes. Escritas Simão Mago, Nicolau, Sirinto, Marcião, Basílides, Ebião. Também Paulo de Samosa, Tã, Fortino e Bonoso. Que caíram no mesmo erro. E também Montano com os seus seguidores obscenos. Apulinário, Valentino ou Maniqueu. Fausto, Sabelo, Hário, Macedônio, Eunômio, Novato, Sabácio, Calisto, Donato e Eustáquio. Nebiano, Pelágio, Juliano e Laciêncio. Celestino, Maximiliano, Prisciliano de Espanha. Lampédio, Dióscoro, Eutício, Pedro e Os Outro Pedro. Dos quais um maculou Alexandria, e o outro Antioquia, Actásio de Constantinopla com suas mulheres. Assim como todas as heresias que foram ensinadas oralmente ou escritores próprios. Pelos seus discípulos e outros sismáticos cujos nomes não nos lembramos. Todas elas foram não somente rejeitadas mas também esterpadas toda a igreja católica e romana. E professamos que, junto com seus autores e seguidores, meio de um vínculo indissolúvel. Elas estão condenadas como anátemas toda a eternidade. Capítulo 16 Algumas etimologias relevantes ao leitor Um código se se constitui em muitos livros. E um livro se constitui em um único volume. E o código se assim se chama porque toma seu nome dos troncos das árvores ou das videiras. Como se fosse um caule do qual sai uma multidão de livros. Como se fossem ramos. Volume vem de vouver. O livro é o córtex interior do tronco da árvore. No qual os antigos costumavam escrever antes do uso do papiro ou do pergaminho. E é isso que os escritores eram chamados de livreiros e o livro foi chamado de volume. Xeda, cujo diminutivo é xedula. É uma palavra grega. E é chamado propriamente xeda aquilo que pode ser emendado e que ainda não foi redigido em forma de livro. A invenção do uso dos papiros se deu primeiro na cidade egípcia de Mênfis. Todavia, é dita a charta porque, depois de ser retirada a camada de proteção do papiro, as diversas partes são coladas umas nas outras. Dando assim origem a charta, cujos tipos são muitos. O pergaminho é assim chamado porque vem de pérgamo, onde foi inventado. Também é chamado de membrana, porque é extraído dos membros de diversos animais. Primeiramente, fazia-se o pergaminho de cor amarela. Posteriormente, em Roma, descobriu-se como fazer o pergaminho branco. A palavra homilha pode ser traduzida a sermão popular, como quando a palavra é dirigida ao povo. Tratada é uma exposição de um único assunto sob múltiplos aspectos. Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Em latim é dito sermão. Quanto ao sermão, assim é chamado porque entrelaça as duas pessoas que dialogam. A palavra comentário vem de com a mente ou de imaginar a partir de algo. De fato, são interpretações, como os comentários ao direito ou ao evangelho. Alguns dizem que comentário deveria ser usado somente quando se referisse a livros pagãos, enquanto se usaria exposições para as sagradas escrituras. A palavra grega glossa significa língua, pois, de algum modo, ela revela o significado oculto de algum termo. A isto os filósofos chamaram-o de verbo 1, pois ele designa com uma única palavra o significado da expressão que é analisada. Exemplo, quando a locução verbal deixar de falar é designada pelo verbo calar-se. Livro 5º Capítulo 1 De modo que não precise investigar novamente estas coisas elementares em cada livro. Concluído este preâmbulo, trataremos, na sequência, de outros assuntos que nos parecem relevantes ao propósito desta obra. Capítulo 2 A primeira que se deve saber é que há três modos de compreender a Sagrada Escritura, isto é, o histórico, o alegórico e o tropológico. Certamente, nem tudo que é encontrado nestas palavras divinas deve ser forçosamente interpretado de tal forma que se creia que cada passagem contenha simultaneamente o sentido histórico, alegórico e tropológico. Ainda que em muitos trechos se possa encontrá-los juntos, é difícil, sem dúvida, se não impossível, observar isso em toda parte. Com efeito, sucede como nas cítaras e em outros instrumentos musicais semelhantes, onde o som não provém obviamente de tudo que é tocado, mas somente das cordas. Em, as outras partes que compõem o corpo da cítara foram feitas de tal modo que nelas fossem conectadas e tensionadas as cordas que o artista modularia para produzir a suavidade da melodia. Da mesma maneira, nas palavras divinas, há algumas passagens de sentido unívoco, ou que foram escritas para serem compreendidas somente no sentido espiritual, ou que se dirigem unicamente à seriedade da vida moral, ou que devem ser lidas simplesmente segundo o sentido histórico. Mas também há algumas que podem ser explicadas adequadamente nos três sentidos, histórico, alegórico e tropológico. E assim, de modo admirável, toda a Sagrada Escritura foi conformada e disposta adequadamente em suas partes pela sabedoria de Deus, para que qualquer trecho nela contido faça ressoar, como as cordas, a suavidade espiritual da inteligência. Ou para que, através da sequência histórica e da solidez da palavra documentada, a Sagrada Escritura de Unidade é tudo o que foi dito acerca dos mistérios divinos e que está distribuído esparçamente, a semelhança da madeira concava sobre a qual se unem simultaneamente todas as cordas estendidas. Ao receber dentro de si o som proveniente delas, ela gera um som mais doce aos ouvidos, porque o som não é produzido somente pela corda, mas também é formado pela madeira conforme o molde de seu corpo. Assim como o mel ainda anufável mais saboroso, também o que se busca com maior empenho proporciona maior satisfação ao ser encontrado. Convém, portanto, lidar desta maneira com a Sagrada Escritura, para que não queiramos identificar em todo lugar o sentido histórico, ou alegórico, ou tropológico, mas que os identifiquemos adequadamente cada um em seu lugar, como exige a razão. Entretanto, nós podemos frequentemente encontrar todos os sentidos juntos em uma mesma passagem, quando a verdade histórica insinua pela alegoria algum mistério e ao mesmo tempo demonstra pela tropologia como se deve agir. Capítulo 3 Isto é, a leitura, pertence aos iniciantes. O último, isto é, a contemplação, aos perfeitos. E, quanto aos degraus intermediários, quem mais se acender eles, mais se aproximará da perfeição. Exemplo, no primeiro degrau, a leitura concede o entendimento. No segundo, a meditação fornece o conselho. No terceiro, a oração pede. No quarto, a ação busca. E no quinto, a contemplação encontra. Portanto, se lhesitens o entendimento e já sabes o que deve ser feito, estás no início do caminho do bem, mas ainda não é suficiente para ti, ainda não és perfeito. Suba, então, a fortaleza do conselho, e medite como conseguir realizar aquilo que você aprendeu que deve ser feito. Com efeito, muitos têm a ciência, mas poucos são os que sabem de que modo convém exercê-la. De outra maneira, visto que o conselho humano, sem o auxílio divino, é débil e ineficaz, eleva-te a oração e pede a ajuda de Deus, sem a qual nada podes fazer de bom, a fim de que a sua graça, que antecipadamente já te iluminou, conduza também teus passos pelo caminho da paz, e te leve a consumar em boas obras o que antes estava somente na vontade. Depois, resta-te que te revistas da boa ação, para que o que pedes orando mereças receber agindo. Deus quer operar contigo, não para te obrigar, mas para te ajudar. Se operas sozinho, nada consegues, se somente Deus opera, nada mereces. Opere, então, Deus, para que te seja possível conseguir alguma coisa, e operes também tu, para que mereças. A boa ação é o caminho pelo qual se conduz a vida. Quem percorre este caminho busca a vida. Tem coragem e age virilmente. Este caminho tem seu prêmio. Quantas vezes estamos fatigados dos fardos deste caminho e somos iluminados pela graça que do alto nos guarda, provando e vendo o quão suave é o Senhor. E assim se cumpre o que foi dito acima. O que a oração busca, a contemplação encontra. Vês, pois, de que modo a perfeição vai ao encontro dos que ascendem estes degraus, de tal maneira que quem não o soube não pode ser perfeito. O nosso propósito deve ser sempre ascender, em, visto que a grande é a inconstância de nossa vida, de tal modo que não conseguimos permanecer no mesmo degrau. Somos frequentemente impelidos a retornar aos degraus já superados, e, para não perdermos o que já conquistamos, refazemos algumas vezes o caminho pelo qual já havíamos passado. Exemplo, quem está firme no degrau da ação, reza para não cair. Quem está persistente na oração, para que não cometa enganos rezando, medita sobre o que deve rezar. E quem, às vezes, desconfia do próprio conselho, recorre novamente à leitura. E é assim que acontece, ainda que nossa vontade seja sempre ascender. Às vezes, entretanto, a necessidade nos obriga a descender, mas de tal modo que nosso propósito consista em nossa vontade, e não na necessidade. Nosso propósito é ascendermos, e causa dele é que, às vezes, descendemos. Portanto, o fundamental não é descender, mas ascender. Capítulo 10 É sobre os três tipos de leitor julgo ter sido demonstrado de forma suficientemente clara que o propósito dos avançados e daqueles que buscam algo mais de si mesmos não é o mesmo que o propósito dos iniciantes. No entanto, assim como é licitamente concedido aos avançados algo que os iniciantes não podem fazer sem culpa, assim também é requerido dos iniciantes algo a que os avançados já não estão obrigados. Agora, então, retorno ao que havia prometido resolver, mostrarei como a Sagrada Escritura deve ser lida àqueles que nela ainda buscam unicamente o conhecimento. Há alguns que buscam o conhecimento na Sagrada Escritura a fim de ou ajuntar riquezas, ou obter honras, ou adquirir fama. A intenção destes é tão perversa quanto lastimável. Outros há, ainda, aos quais apraza ouvir a palavra de Deus e conhecer sua obra, não porque sejam salvíficas, mas porque são admiráveis. Querem sondar os mistérios e conhecer os segredos. Querem saber muitas coisas e não fazer nada. Em vão se maravilham com o poder de Deus os que não amam sua misericórdia. Que outra coisa direi que eles fazem se não transformar em fábulas o sermão divino. Fazemos como quando assistimos aos divertimentos teatrais e às declamações cênicas, nos quais alimentamos o ouvido, não o espírito. Entretanto, há vale o ser necessário não tanto repreendê-los quanto ajudá-los, pois sua intenção não é propriamente má, e sim desajuizada. E há, certamente, os que leem a Sagrada Escritura para, segundo o preceito dos apóstolos, se prepararem para dar razão da fé na qual foram formados a qualquer um que pedir, a fim de, corajosamente, destruírem os inimigos da verdade, ensinarem os menos instruídos, conhecerem eles mesmos mais perfeitamente o caminho da verdade e amarem mais rigorosamente os segredos de Deus, Quanto mais profundamente os conhecerem. Evidentemente, a devoção destes deve ser louvada e digna de imitação. 3. Portanto, são os tipos de pessoas que leem a Sagrada Escritura, dos quais o primeiro deve ser lastimado, o segundo, ajudado e o terceiro, louvado. 4. Nós, queremos consolar a todos, certamente desejamos desenvolver em todos o que é bom e corrigir o que é perverso. A nossa vontade é que todos entendam o que dizemos, que todos façam o que exortamos. 5. Livro 6º Capítulo 1 Sobre de que modo deve ser lida a Sagrada Escritura pelos que buscam nela o conhecimento a ti, leitor, proponho duas coisas, a saber, a ordem e o modo, as quais, se observares com diligência, facilmente se abrirá para ti o caminho da leitura. 6. Em, na exposição destes assuntos, eu nem deixarei todo o entendimento ao teu próprio engenho e nem prometo, através de uma explicação minuciosa, esgotar o que podes entender, mas passarei, brevemente, alguns temas, esboçando-os apenas, de modo que te depares com alguns ensinamentos claramente expostos, meio dos quais tu has de instruir-te, e ensinamentos ocultos, meio dos quais tu te exercites em procurá-los. 7. Mencionei acima que há quatro tipos de ordem para se ler, uma a ordem para as disciplinas, outra para os livros, outra para a narração e outra para a exposição, mas ainda não mostrei como elas devem ser aplicadas na Divina Escritura. Capítulo 2 Sobre a ordem que há nas disciplinas antes de tudo, é necessário que o leitor da palavra divina concedere esta ordem de história, alegoria e tropologia que o se busca nas disciplinas, e saiba quais delas precedem as outras da ordem da leitura. Para isso, não é inútil recordar aquilo que se diz sobre a construção dos edifícios, na qual primeiro é colocado o fundamento, depois é levantada em cima dele a estrutura, e, fim, terminada a obra, a casa é revestida uma camada de pintura. Capítulo 3 Sobre a história Não faltam comiserações do Senhor Capítulo 4 Sobre a alegoria Após a leitura histórica, cumpre investigar os mistérios das alegorias. Para isso penso que não é preciso nenhuma exortação, já que a própria coisa parece digna a si mesma. Contudo, quero que saibas, leitor, que este estudo exige não mentes lentas e freiochas, mas engenhos maduros que possuam sutileza na investigação sem perder a prudência no discernimento. Este estudo é um alimento sólido, que, se não for mastigado, não pode ser ingerido. É necessário, pois, que disponhas de um tal equilíbrio que, sendo sutil na investigação, não te mostres temerário nas suposições. 14. Recordando o que disse o salmista, estendeu o seu arco e o preparou, e nele dispôs armas de morte. Lembras, suponho, que acima te disse que a divina escritura é semelhante a um edifício, no qual primeiro é assentado o fundamento, depois é levantada a estrutura, e a semelhança do edifício, ela também tem sua própria estrutura. 15. Não estranhe, portanto, explorarmos esta semelhança um pouco mais detalhadamente. Observe o trabalho do pedreiro. Colocado o fundamento, estende uma linha numa direção e no fim deixa a caída perpendicularmente, e em seguida dispõe ordenadamente as pedras cuidadosamente polidas. 16. Depois, busca mais e mais pedras, e se acaso as encontrar em um formato não correspondente com as primeiras, pega a lima, corta as preeminências, lixa as esperezas, deixa-as na forma das outras, e fim adiciona estas às outras já dispostas. 17. Se, em, encontra algumas pedras tais que nem podem ser diminuídas nem se acomodar com as outras, não as usa, para que, ao tentar quebrá-las, não aconteça de quebrar sua lima. 18. Atenção! Eu te propus uma coisa que parece desprezível aos que a olham cima, mas digna de imitação aos inteligentes. O fundamento está dentro da terra e nem sempre tem pedras polidas. Já o edifício está sobre a terra e exige uma estrutura uniforme. 19. Assim também a Divina Escritura contém muitas páginas que, interpretadas literalmente, parecem contradizer-se entre si e às vezes expressar algumas absurdidades ou impossibilidades. 20. Em, a inteligência espiritual não admite nenhuma contradição. Nela pode haver muitas coisas diversas, mas nenhuma diversa. 21. Vês também que a primeira série de pedras a ser assentada sobre a fundação é disposta ao longo da linha esticada, e naturalmente é sobre estas pedras que toda a construção restante está sustentada e adequada. 22. Isto também não carece de significado, pois é como um novo fundamento e a base de todo o edifício. Este fundamento tanto sustenta o que está sobre ele quanto é sustentado pelo fundamento anterior. 23. Todas as partes estão assentadas sobre o primeiro fundamento, mas não se adequam a ele a qualquer custo. 24. Quanto à segunda fundação, as partes tanto estão assentadas nela quanto são adequadas a ela. 25. O primeiro fundamento sustenta a construção e fica sob ela. O segundo sustenta a construção e não somente está sob a construção, mas está nela. 26. Dissemos que o fundamento que está embaixo da terra representa a história, e que a construção que foi levantada insinua alegoria, de onde a própria base desta construção deve pertencer à alegoria. 26. A construção é levantada a partir de várias séries de pedras, e tem sua base em cada uma delas. 27. Muitos mistérios estão contidos no texto divino, e cada um tem sua base. 28. Queres saber quais são estas séries que servem de fundamento? 28. A primeira série é o mistério da trindade, pois está na escritura que, antes de todas as criaturas, havia um Deus trino e uno. 29. Este criou do nada todas as criaturas, isto é, as visíveis e invisíveis. 29. Eis a segunda série. Deu às criaturas racionais o livre-arbítrio e as muniu de sua graça, para que pudessem merecer a felicidade eterna. 29. Em seguida, puniu os que desprezaram voluntariamente sua graça e confirmou os que nela persistiram, a fim de que não pudessem mais cair. 30. Qual é a origem do pecado? O que é pecado? E qual é a do pecado? 31. Eis a terceira série. Quais alianças ele instituiu para a reparação do homem, a princípio sob a lei natural? 32. Eis a quarta série. Quais instituiu sob a lei escrita? Eis a quinta série. 32. O mistério da encarnação do verbo. Eis a sexta série. Os mistérios do Novo Testamento. Eis a sétima série. E fim, mais particularmente, o mistério da ressurreição. Eis a oitava série. 33. Aqui está toda a divindade. Esta é aquela construção espiritual que é elevada ao alto e que contém tantos mistérios quantas são as séries de pedras sobre as quais ela se fundamenta. 34. Certamente, também queres conhecer as bases. As bases da série são os princípios dos mistérios. Eis o motivo pelo qual vieste a leitura, para construíres o edifício espiritual. 35. Os fundamentos da história já foram colocados em ti. Resta-te agora fundar as bases desta construção. 36. Estende a linha. Dispondo-a com precisão. Coloca as pedras quadradas em ordem e, contornando, marca as delimitações dos muros que serão levantados. 37. A linha retamente esticada é o caminho da fé. As bases desta construção espiritual são alguns princípios da fé, nos quais és iniciado. 38. Com efeito, o leitor prudente, antes de prosseguir na leitura de longos volumes, deve cuidar de que seja de tal maneira instruído sobre cada um dos pontos que mais se direcionam ao seu propósito e à profissão da verdadeira fé, para que possa com segurança edificar acima disso qualquer coisa que venha a encontrar no futuro. 39. Pois, neste imenso mar de livros e nestas múltiplas encruzilhadas das sentenças a serem aprendidas, que tanto pelo número quanto pela obscuridade confundem muitas vezes a inteligência do leitor, dificilmente poderá estruturar tudo isso em uma unidade coerente quem primeiro não conheceu sumariamente, em cada gênero. 40. Assim dizer, algum princípio claro e fundado numa fé firme, ao qual todas as coisas sejam reportadas. Queres que eu te ensine como devem ser feitas estas bases? Observa aquilo que há pouco te recomendei. Aí está o mistério da trindade. Sobre ele já foram escritos muitos livros e já foram formuladas muitas teorias de difícil compreensão e de complexa resolução. 41. A ti seria exaustivo e penoso buscar compreendê-las todas, encontrando provavelmente muitas coisas com as quais ficarias mais tribulado que edificado. Não queiras insistir, pois assim nunca chegarás ao fim. 42. Antes, aprende breve e claramente aquilo que deves guardar acerca da fé da trindade, aquilo que deves professar conscientemente e acreditar verdadeiramente. 43. Quando, em, posteriormente, começares a ler os livros e encontrares muitas passagens escritas de modo obscuro, muitas de modo claro e muitas de modo ambíguo, as que tiveres encontrado com um sentido claro, se acaso forem adequadas, juntas imediatamente à sua base. 44. As que forem ambíguas, interpreta-as de tal modo que não te gerem contradição. Quanto as que forem obscuras, esclarece-as, se puderes. 45. E, se não puderes penetrar em seu significado, segue em frente, para não incorreres no perigo do erro enquanto tentas presumir o que está acima da tua capacidade. 46. Não queiras desprezá-las, e sim venerá-las, pois escutaste o que foi escrito, pois nas trevas seu esconderijo. 47. Além disso, se encontrares algo contrário àquilo que tu já aprenderás e que deve ser guardado com a fé mais sólida, não convém que mudes teu pensamento a cada dia sem antes consultares os mais sábios, e, principalmente, sem antes aprenderes o que determina que se deve crer a fé universal, que jamais pode estar errada. 47. Assim também deves fazer em relação ao sacramento do altar, ao sacramento do batismo, da confirmação, do matrimônio, e em relação a todos os mistérios que acima te foram listados. 48. Vês que muitos leitores da Escritura, não possuírem o fundamento da verdade, caem em diversos erros e mudam de opinião tantas vezes quantas são as leituras que fazem. 49. Do outro lado, vês alguns que, conforme este conhecimento da verdade, pelo qual foram anteriormente consolidados, sabem conduzir qualquer passagem da Escritura à sua correta interpretação e sabem julgar o que está em discordância ou consonância com a fé reta. 50. Lez em Ezequiel que as rodas seguiam os animais, e não que os animais seguiam as rodas, ele diz, quando os animais andavam, igualmente as rodas andavam junto deles. 51. E quando os animais se levantavam do chão, simultaneamente se levantavam também as rodas. 52. Sem dúvida, a mente dos santos, quanto mais avança pelas virtudes e pelo conhecimento, tanto mais percebe que são profundos os mistérios das Sagradas Escrituras. 53. De modo que, aquilo que as mentes simplórias e apegadas às coisas terrenas parece desprezível, as mentes elevadas parece sublime. 54. Assim continua, para onde quer que o Espírito as impelia, para lá iam as rodas, e assim também elas se levantavam, obedecendo-o. 55. Portanto, o Espírito da vida estava nas rodas. Vês que estas rodas seguem os animais e o Espírito. 56. Em outro lugar também é dito, a letra mata, o Espírito, em, vivifica, pois certamente é preciso que o leitor da Escritura seja consolidado pela verdade da compreensão espiritual, para que as minúcias da letra, que às vezes podem ser entendidas como perversas, não o inclinem a qualquer desvio do caminho certo. 57. Que então aquele antigo povo, que havia recebido a lei da vida, foi reprovado, se não pelo motivo de ter seguido somente a letra que mata, de tal maneira que se privou do Espírito vivificante. 58. Na verdade, não digo estas coisas com o intuito de dar a alguns o pretexto de interpretar as Escrituras segundo sua vontade, e sim com o intuito de mostrar, aqueles que seguem unicamente a letra, que não podem avançar muito tempo sem cair no erro. 59. É preciso, portanto, que sigamos a letra de tal maneira que não preferamos a nossa interpretação a dos autores divinos, e que não a sigamos de modo a acreditarmos que dela depende todo o juízo da verdade. 60. Não é o letrado, mas o homem espiritual que julga todas as coisas. Logo, para que possas julgar a letra com segurança, é preciso que não presumas de tua interpretação, e sim que antes sejas instruído e informado, e como se fundasses a base de uma verdade inabalável sobre a qual toda a construção é levantada. 61. E também não presumas ser instruído ti mesmo, para que, enquanto pensas que estás te guiando pelo caminho certo, não aconteça de te desviares. 62. Este guia deve ser procurado entre os doutores e os sábios, os quais, apoiados na autoridade dos santos padres e nos testemunhos das Escrituras, onde te fornecer e esclarecer esta instrução como convém ser feita. 63. E, uma vez que já estiveres instruído, poderás consolidar-te estudando, através dos testemunhos das Escrituras, cada coisa que eles ensinaram. 64. Assim é que me parece que deva ser. Aquele que agradar seguir-me nisto, eu o receberei com alegria. Aquele que isto não parecer conveniente de ser feito, faça como agradar, não entrarei em discussões. 65. Sei bem que muitos não observam este preceito ao estudar, e tampouco ignoro que de algum modo alguns destes progridam no aprendizado. 66. Se procuras quais são os livros mais valiosos para esta lição, a mim parecem ser, o início do Gênesis, sobre a obra dos seis dias, os três últimos livros de Moisés sobre as leis das alianças com o povo, Isaías, o início e o fim de Ezequiel, Jó, os Salmos, o Cântico dos Cânticos, dois Evangelhos em particular, a saber, de Mateus e João, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Canônicas, e o Apocalipse. Mas, sobretudo, as Epístolas Paulinas, que, inclusive em seu próprio números, revelam conterem-se a perfeição de ambos os testamentos. Capítulo 5 Sobre a Tropologia, isto é, sobre a moralidade e sobre a tropologia nada tenho a dizer que já não tenha sido dito acima, exceto que ela parece estar relacionada mais ao significado das coisas do que ao das palavras. Com efeito, é no significado das coisas que se encontra a justiça natural, da qual nasce a disciplina da nossa moral, isto é, a justiça positiva. Contemplando o que Deus fez, conhecemos o que nós devemos fazer. Toda a natureza fala de Deus, toda a natureza ensina o homem, toda a natureza expressa sua razão, e nada no universo é estéreo. Capítulo 6 Sobre a Ordem dos Livros Não se deve seguir a mesma ordem de livros na leitura histórica e na alegórica. A história segue a ordem temporal. A alegoria é mais apropriada à ordem do conhecimento, pois, assim como foi dito acima, o aprendizado deve começar sempre das coisas mais claras e conhecidas, e não das obscuras. Donde se segue que, neste tipo de leitura, o Novo Testamento, no qual está manifestamente proclamada a verdade, é preferível ao velho, no qual a mesma verdade está prenunciada ocultamente sob representações figurativas. Em ambos os testamentos, trata-se da mesma verdade, mas lá está oculta, aqui manifestada, lá, prometida, aqui, realizada. 2. Escutaste o que se lê no Apocalipse, que o livro estava selado e que não se podia encontrar ninguém que pudesse remover seus selos, a não ser o leão da tribo de Judá. Selada estava a lei, seladas estavam as profecias, pois os tempos da redenção futura estavam ocultamente pronunciados. 3. Acaso não te parece selado aquele livro que anunciou? 4. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Emmanuel? 5. E este outro que disse, e tu, Belém de Efra e Atã, que és pequenina entre milhares de tribos de Judá, de te sairá para mim aquele que será o dominador de Israel, e tem sua origem desde o início, desde as auroras da eternidade. 5. E também o salmista, porventura não se dirá de Sião, este e aquele homem nasceram nela, e o próprio Altíssimo afundou? 6. E que, de novo, disse, é do Senhor, é do Senhor que vem a evasão da morte. 7. E igualmente, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, e, logo depois, no mesmo salmo, contigo está o Principado desde o dia do teu nascimento, nos esplendores dos santos, desde o útero, antes da aurora eu te gerei. 8. E Daniel, eu contemplava na visão da noite, e eis que entre as nuvens do céu como que se aproximava o Filho do Homem, e chegou ao ancião dos dias e deu a ele o poder, a honra o reino, e todos os povos, de todas as tribos e línguas, lhe serviram. 9. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. 10. Quem tu pensas que poderia compreender estas coisas antes que se cumprissem? Estavam seladas, e ninguém poderia remover os selos, senão o leão da tribo de Judá. 11. Veio, então, o Filho de Deus, e se revestiu de nossa natureza, nasceu da Virgem, foi crucificado, sepultado, ressuscitou, ascendeu aos seus e, cumprindo o que havia sido prometido, revelou o que estava velado. 11. Leio no Evangelho que o anjo Gabriel é enviado à Virgem Maria para anunciar que ela dará à luz, e recordo-me da profecia que disse, eis que a Virgem conceberá. 12. Leio que, quando José foi a Belém com Maria, sua esposa gestante, veio o tempo de ela parir, e deu à luz o seu filho primogênito, o qual o anjo anunciara que havia de reinar no trono de Davi, seu pai. 13. Recordo-me da profecia, Belém de Efra e Atã, que és pequenina entre milhares de tribos de Judá, dite sairá para mim aquele que será o dominador de Israel. 14. Leio em outro lugar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 15. Recordou-me da profecia que disse, e tem sua origem desde o início, desde as auroras da eternidade. 15. Leio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e recordo-me da profecia que disse, chamarás a ele com o nome de Emmanuel, isto é, Deus conosco. 15. Não tenho a intenção de te saturar, passando todos os trechos, mas, se não conheceres primeiro a natividade de Cristo, sua pregação, paixão, ressurreição, ascensão e tudo o que suportou na carne e pela carne, não conseguirás penetrar os mistérios das figuras do Velho Testamento. 15. Capítulo 7 Sobre a ordem da narração que antes de tudo deve ser considerado neste ponto, sobre a ordem da narração, é que o texto do Livro Divino nem sempre observa a ordem natural e contínua do discurso, pois frequentemente antepõe acontecimentos posteriores aos anteriores, como quando, depois de ter relatado alguns fatos, o discurso volta de repente a fatos anteriores, narrando-os como se fossem subsequentes. 15. Muitas vezes também, o texto conecta fatos que se distanciam entre si um longo intervalo, como se eles se sucedessem logo após uns dos outros, de modo a parecer que nenhum espaço de tempo separa aquilo que, no discurso, não está separado nenhum intervalo. 15. Capítulo 8 Sobre a ordem de exposição A que possui o sentido e a sentença é aquela na qual o ouvinte nada pode compreender a partir exclusivamente da enunciação, somente se for adicionado uma exposição. A que possui o sentido e a sentença é aquela na qual o significado aparece claramente, mas também existe algo deixado para ser subentendido, que se esclarece pela exposição. 15. Capítulo 9 Sobre a letra Como faz Paulo no final da epístola aos romanos, a ele, e depois muitas interpolações acrescenta, a quem se deve honra e glória. O que a esse acrescenta parece superfluo, e digo superfluo não ser necessário a enunciação que é feita. Às vezes a letra é tal que, se não for reestruturada, parece não significar nada ou uma incongruência, como se dá naquela passagem, O Senhor no céu seu trono, isto é, o trono do Senhor está no céu, e os filhos dos homens, seus dentes armas e flechas, isto é, os dentes dos filhos dos homens, e o homem assim como fé nos seus dias, isto é, os dias do homem. Nestes casos, o nominativo do nome e o genitivo do pronome são usados no lugar unicamente do genitivo do nome, e muitas outras coisas semelhantes. A letra pertencem à construção e à conexão. Capítulo 10 Sobre o sentido O sentido pode ser coerente ou incoerente. O incoerente pode ser inverossímil, impossível, absurdo ou falso. Encontras muitos trechos deste tipo nas escrituras, como aquele, devoraram Jacó, e aquele, sob o cósico vão estes que sustentam a terra, e ainda, minha alma escolheu a forca, e muitos outros. Há certas passagens na Sagrada Escritura nas quais, ainda que o significado das palavras seja claro, não parece haver nenhum sentido, ou devido a um modo inusitado de se expressar ou devido a alguma circunstância que impede que a inteligência compreenda, como é, exemplo, aquilo que disse Isaías. A virtude é um hábito da alma que se conforma à razão segundo sua natureza. A necessidade é aquilo sem o qual não podemos viver. Mas, se fosse suprida, viveríamos mais felizes. Elas são três remédios contra três males aos quais está sujeita a vida humana. A sabedoria contra a ignorância. A virtude contra o vício e a necessidade contra a debilidade. Para eliminar estes três males são necessários estes três remédios. E para encontrar estes três remédios é que foram inventadas todas as artes e todas as disciplinas. Para a sabedoria inventou-se a teórica. Para a virtude inventou-se a prática. Para a necessidade inventou-se a mecânica. Estas três foram as primeiras a aparecerem. Mas, posteriormente, para a eloquência inventou-se a lógica. Esta, ainda que seja a última a ser inventada, deve ser a primeira no aprendizado. Quatro, portanto, são as principais ciências a partir das quais descendem todas as outras. A teórica, a prática, a mecânica e a lógica. A teórica é dividida em teologia, física e matemática. A teologia trata das substâncias invisíveis. A física trata das causas invisíveis das coisas visíveis. E a matemática trata das formas visíveis das coisas visíveis. E a matemática, sua vez, é dividida em quatro ciências. A primeira é a aritmética, que trata do números, isto é, da quantidade discreta a si mesma. A segunda é a música, que trata da proporção, isto é, da quantidade discreta, mas em relação à outra. A terceira é a geometria, que trata do espaço, isto é, da quantidade contínua e móvel. A quarta é a astronomia, que trata do movimento, isto é, da quantidade contínua e móvel. O elemento da aritmética é a unidade. O elemento da música é a unidade do som. O elemento da geometria é o ponto. O elemento da astronomia é o instante. A prática é dividida em individual, privada e pública. A individual ensina de que modo cada um deve consolidar sua própria vida pelos bons costumes e honá-la com as virtudes. A privada ensina de que modo devem se orientar os membros da família e os que estão unidos a nós laços carnais. A pública ensina como todo um povo e uma nação devem ser governados pelos seus chefes. A individual pertence a cada um. A privada aos pais de família. A pública aos chefes das cidades. A mecânica trata das atividades humanas, e estas são divididas em sete. A primeira é o anifício. A segunda, o armamento. A terceira, a navegação. A quarta, a agricultura. A quinta, a caça. A sexta, a medicina. E a sétima, a teatral. A lógica é dividida em gramática e argumento do discurso. O argumento do discurso é dividido em argumentação provável, necessária e sofística. A provável é dividida em dialética e retórica. A necessária pertence aos filósofos. A sofística aos sofistas. Nestas quatro partes da filosofia deve ser observada a seguinte ordem. A primeira a ser oferecida é a lógica. A segunda, a ética. A terceira, a teórica. A quarta, a mecânica. De fato, a eloquência é a primeira que deve ser adquirida. A seguir, como disse Sócrates em ética. Pelo estudo da virtude devem ser purificados os olhos do coração. Para que, depois, na teórica, possa ser perspicaz na investigação da verdade. E último segue-se a mecânica. Que se mesmo é totalmente ineficaz. A menos que esteja apoiada pelo princípio das três precedentes. Dois dois, sobre a magia e suas partes cresce que o primeiro a descobrir a magia tenha sido o Zoroastro, rei dos Bactrianos. O qual alguns afirmam ser o próprio cão, filho de Noé, mas com um nome diferente. Depois, vencido na guerra. Ele foi morto Nino, rei dos Assírios. Que mandou queimar no fogo seus livros repletos de toda classe de malefícios. Em Aristóteles, referindo-se a ele, escreve que os seus livros chegaram a transmitir a memória da posteridade até 2.200.000 versos ditados ele mesmo acerca da arte mágica. Posteriormente, Demócrito desenvolveu esta arte no tempo em que Hipócrates era considerado insigne na arte da medicina. A magia não é aceita como parte da filosofia, mas astrínseca a ela, falsa natureza e mestra de toda iniquidade e malícia, mentindo sobre a verdade e prejudicando verdadeiramente as almas. Afasta da religião divina, induz ao culto do demônio, leva a corrupção dos costumes e impeliamente de seus seguidores a toda espécie de crimes e impiedades. Geralmente se reconhece que ela compreende cinco tipos de malefícios. A mântica, que significa adivinhação, a numerologia avã, os sortilégios, os feitiços e as prestidigitações. A mântica, sua vez, contém cinco subespécies. A primeira é a necromancia, que significa adivinhação meio dos mortos. Pois necros, em grego, significa mortos, em latim, a partir do qual se tem necromancia, adivinhação feita através do sacrifício do sangue humano, do qual os demônios estão sedentos e na efusão do qual eles se deleitam. A segunda é a geomancia, isto é, adivinhação meio da terra. A terceira é a hidromancia, isto é, adivinhação meio da água. A quarta é a aeromancia, isto é, adivinhação meio do ar. A quinta é a adivinhação meio do fogo, que se chama piromancia. Com efeito, Varrão disse que são quatro as bases a partir das quais se dá a adivinhação, a terra, a água, o fogo e o ar. Sendo assim, a primeira, isto é, a necromancia, parece pertencer ao inferno. A segunda é a terra, a terceira é a água, a quarta é o ar, e a quinta é o fogo. A numerologia é divida em três espécies, aruspício, auguro e horóscopo. Os aruspices são chamados hora de horospices, isto é, inspetores das horas, pois observam o tempo propício no qual as coisas devem ser feitas. E hora de aruspices, como examinadores dos altares, pois conjeturam o futuro a partir das entranhas e das vísceras dos animais sacrificados. O auguro ou auspício, às vezes, é pertinente à visão, e se chama auspício, quase vespício, porque ele se atenta ao movimento e ao voo das aves. Mas, às vezes, é pertinente à audição, e então se chama auspício, quase som das aves, porque é captado pelo ouvido. O horóscopo, que também é chamado constelação, é quando se busca nas estrelas o destino do homem. Assim como fazem os genetríacos, astrólogos que observam os nascimentos, que há algum tempo eram chamados particularmente de magos, sobre os quais lemos no Evangelho. Os sortílegos são aqueles que fazem as adivinhações tirando a sorte. Os feiticeiros são aqueles que, encantamentos demoníacos, ou amuletos, ou qualquer outro tipo execrável de amarrações, realizam coisas abomináveis com a cooperação e inspiração dos demônios. As prestidigitações se dão quando, ilusões fantásticas a respeito da transformação das coisas, enganam-se os sentidos humanos pela arte demoníaca. Portanto, são 11 ao todo, sob a mântica são 5, isto é, a necromancia, a geomancia, a hidromancia, a aeromancia e a piromancia. Sob a numerologia, 3, isto é, o aruspício, o auguro e o horóscopo. Depois, as outras 3, isto é, o sortilégio, o feitiço e a prestidigitação. Diz-se que Mercúrio foi o primeiro a inventar as prestidigitações. Os freijos inventaram os augúrios. Tajas foi o primeiro a ensinar o aruspício aos etruscos. A hidromancia veio primeiro dos persas. 3-3 Sobre as três substâncias das coisas, as coisas podem subsistir de três modos. Em ato, no intelecto e na mente divina, ou seja, na razão divina, na razão humana e em si mesmas. Em si mesmas são passageiras, sem subsistência. No intelecto humano certamente subsistem, mas, todavia, não são imutáveis. Na mente divina, subsistem sem qualquer mudança. Assim também o que está em ato é a imagem do que está na mente humana. E o que está na mente humana é a imagem do que está na mente divina. A criatura racional foi feita segundo a mente divina. A criatura visível foi feita segundo a criatura racional. Isso mesmo, todo o movimento e conversão da criatura racional deve se dirigir à mente divina. Assim como todo o movimento e conversão da criatura visível se dirige à criatura racional. O homem, quando concebe algo em sua mente, para que ele possa expor também aos outros o que é conhecido só para ele, representa uma imagem externa de sua ideia. E depois também, para maior clareza, expõe em palavras como o que foi representado esquematicamente e concorda com a sua razão. Assim também Deus, querendo manifestar sua sabedoria visível, representou sua imagem na mente da criatura racional. E em seguida, fazendo exteriormente a criatura corpórea, manifestou aquilo que possuía internamente. Portanto, a criatura racional foi feita em primeiro lugar à semelhança da razão divina, sem mediadores. Já a criatura corpórea foi feita à semelhança da razão divina mediante a criatura racional. Assim está dito no Gênesis acerca dos anjos que aqui são chamados de luz. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Quanto às obras restantes foi dito de Deus. Deus disse, faça-se. E assim foi feito. E a seguir é adicionado. E Deus fez. Pois a natureza angélica existiu primeiro na razão divina pela disposição. E somente depois começou a subsistir em si mesma pela criação. Em, as outras criaturas existiram primeiro na razão divina. Depois foram criadas no conhecimento dos anjos. E, fim, começaram a subsistir em si mesmas. Isso então foi dito. Deus disse, faça-se, pertencendo isto à mente divina. Assim foi feito. Isto é o intelecto dos anjos. E Deus fez. A existência em ato das coisas.